Bom dia a todos e todas, hoje é nosso terceiro dia da nossa Semana Paulista, da Sexta Semana Paulista, de mobilização contra a sífilis e a sífilis congênita, e hoje vamos continuar com a mesa, discutindo as experiências exitosas dos municípios do Estado de São Paulo. Nessa nossa quarta mesa, nós vamos ter as experiências e os desafios dos municípios da região de que estavam em eliminação da sífilis congênita, e para coordenar esta mesa, nós temos a doutora Maria Clara Giana, do Centro de Referência e Treinamento da STA, a doutora Maria Clara é uma sanitarista de longa data, está aqui com a gente, e nós temos uma pessoa muito querida e muito parceira, que é a Lídia, a Lídia Silveira, que é do Cosemes, também é médica, também é sanitarista de longa data, hoje a gente só tem sanitarista aqui de longa data, nós somos todos muito, eu não vou dizer que somos antigos, nós somos experientes. Então, passo a palavra para a Maria Clara dar início para o último dia da nossa webinar. Obrigada, Carmen, dizer da nossa satisfação de estarmos com a Lídia nessa coordenação, nesse terceiro dia com as experiências e os desafios dos municípios e das regiões para a eliminação da sífilis congênita. Hoje a gente vai estar com a região de Piracicaba e com os municípios de São Paulo, Guarulhos e São José dos Campos. Queria falar um pouco sobre o dia de ontem, que dia maravilhoso, que dia tão interessante que nós tivemos ontem. Ontem nós pudemos contar com as experiências da região de Santos, região de Ribeirão Preto e também de Bauru. A gente queria agradecer muito a todos que participaram e puderam colocar suas experiências, compartilhar com a gente essas experiências e, ao mesmo tempo, fazer com que todos nós no Estado pudéssemos refletir sobre como podemos caminhar e rumo à eliminação da transmissão da sífilis congênita. Bom, vamos lá, pessoal. Vamos começar o dia de hoje com muita expectativa. Para começar o dia de hoje, a gente queria contar com algumas palavras do secretário. Dr. Jean fez um vídeo para nós, para o dia de hoje, para o encerramento desse dia. Vou pedir para o pessoal da sala passar esse vídeo, por favor. Pessoal, é com muito prazer que eu encerro agora a sexta semana de sífilis e sífilis congênita. Parabenizo a todos os envolvidos pela organização, a equipe da DST, AIDS, COSEMES e todas as outras instâncias envolvidas, bem como todos os participantes. Esse tema de integração, de prevenção de sífilis é extremamente importante. Nós tivemos um incremento nos últimos anos do número de casos de sífilis congênita, algo absolutamente detectável através do exame de pré-natal. Portanto, essa fusão entre o município e o Estado vão dar a garantia da realização dos exames durante o pré-natal, garantir tratamento ainda durante a gestação, impedindo uma doença com impactos gravíssimos, inclusive com risco de mortalidade. Dessa forma, quero agradecer a todos e pedir que essa semana seja realmente mantida no calendário para que possamos fazer, sim, uma prevenção e a conscientização dos médicos e da nossa população. Um abraço. Bom, vamos iniciar, então, o dia de hoje. Queria passar a palavra para a Lídia, Lídia Silveira, aqui do COSEMES, e que tem sido uma parceira muito grande para todo esse nosso processo. Nós temos trabalhado na organização das semanas e, ao mesmo tempo, durante todo o ano, discutindo muito as questões de sífilis, sífilis na gestação e sífilis congênita. Lídia, com você. Bom dia, queria primeiro dar boas-vindas a todos que nos acompanham via YouTube e também dar o nosso bom dia para os companheiros presentes aqui. É sempre muito bom estar junto com a equipe do CRT e agregando aqui a presença da Adriana, que coordena o Grupo do Enfrentamento da Mortalidade Materna e Infantil. Claro, eu queria colocar, inicialmente, que eu achei muito bacana esse ano essa chamada para a integração no território. Acho que isso é uma chamada muito importante, o que a gente está vendo e viu ontem nas experiências, o quanto que essa possibilidade de integração, essa diretriz de integração, ela é importante para a redução dos níveis da sífilis congênita no Estado de São Paulo. E lembrando assim que, para a gente ter integração no território, a gente precisa ter política, política que aposte, que tenha diretrizes nessa direção. Políticas no nível federal, no nível estadual e também no nível municipal. A gente precisa, por exemplo, falou-se muito ontem da necessidade da integração entre atenção básica e vigilância em saúde. Acho que uma diretriz clara sobre isso ajuda, possibilita que o território trabalhe com essa linha. E lembrando assim que, para a gente ter êxito na redução da sífilis congênita, que é a nossa beta, a integração no território, ela pressupõe integração, articulação entre áreas, entre serviços, mas também ela tem uma dimensão importante, que é aquela lá na ponta, no cuidado, as pessoas que procuram ou que se buscam para facilitar o diagnóstico. Então, acho que a gente faz questão de lembrar isso, porque o cuidado na ponta é essencial com essa visão de que ele tem que se colocar a partir da necessidade do indivíduo. A gente fala tanto das vulnerabilidades que permeiam a questão da sífilis congênita. Então, essa questão do olhar, do cuidado centrado na necessidade do indivíduo, acho que ela também faz parte dessa nossa chamada este ano, que é para a integração no território. Acho que as experiências têm demonstrado essas necessidades e espero que a gente tenha um bom dia hoje, com apresentações bacanas, potentes, por parte não só da região, a gente ainda tem uma apresentação de uma região, que é a região de Piracicaba, e depois das experiências municipais. São três municípios, São Paulo, Guarulhos e São José dos Campos. Então, bom dia para nós todos. Bom, queria já passar para as moderadoras, né, que vão nos colocar aqui a experiência da região de Piracicaba. Mara, a Mara Vilela, a Mara faz parte da nossa equipe de planejamento do CRT DST AIDS, e tem sido uma pessoa fundamental em todo esse processo do nosso trabalho, na organização da semana, e também no trabalho com as questões de saúde do nosso Estado. Eu não canso de agradecer a Mara, a Mara, o Jean, a Vilma, a todas as pessoas aqui do CRT que têm trabalhado tanto nesse processo, a Carmen Gregoruti, que está aqui com a gente na sala, a Carmen Silvia Bruniera, que continua conosco acompanhando o processo, Valdir, que faz a dupla militância, município de São Paulo e coordenação estadual, o Robertinho, a Ângela, a Rosa, a Rosa que acompanha todos esses processos com a gente também, e também o Alexandre, né, que tem coordenado todo esse processo com a gente. Aqui na sala também a gente está contando com a Adriana Dias. A Adriana também é uma moderadora e que tem trabalhado de uma forma muito, é muito próxima a todos nós. Eu acho que esse processo neste ano nos fez assim consolidar essa proximidade. Também a Adriana, também a Marisa, que coordena a área de saúde da mulher, o Vanderlei, que está coordenando a área de humanização da secretaria, o Arnaldo Sala, da Atenção Básica, a Sandra, a Carol e toda a equipe da Atenção Básica que tem estado com a gente também, Roberta Pires. Não posso me esquecer, Roberta, que bom que você está com a gente também nesse processo, né, onde a gente tem procurado discutir todas essas questões de uma forma mais integrada, aqui na secretaria, nas regiões de saúde e nos municípios. Então, queria imediatamente passar para a Mara, para a Mara e para a Adriana, que vão conduzir a discussão da região de Piracicaba. Piracicaba. Bom dia a todos, né, bom dia a todos da mesa. Obrigada, Maria Clara, pelas palavras. Queria dizer que foi realmente um desafio, né, esse ano, sair da uma caixinha onde eu trabalhava somente com os grupos de vigilância, sair para um território amplo, mas está sendo desafiador, mas muito gratificante. Parabenizar os trabalhos que tivemos aqui ontem, né, pela generosidade dessas regiões virem aqui e dividirem conosco tudo o que eles estão fazendo. E hoje nós vamos apresentar a região de Piracicaba, mas também já vamos trazer um município que vai mostrar o trabalho junto com a regional. Piracicaba já iniciou os trabalhos para mudar esses indicadores há um bom tempo que eles vêm nessa luta, né, sempre avançando, com novas estratégias, porém, com a Covid, né, tudo ficou estagnado. Mas com a chegada do projeto, teve um ressignificado para eles na região. Eles voltaram a olhar para o território, voltaram a olhar para tudo que eles já tinham feito, resgataram, reorganizaram os processos e implementaram outros. E continuam nessa luta. O pessoal de Piracicaba, essa região toda, que vão apresentar os trabalhos para nós hoje, está composto pela Regiane, que é a diretora da regional, Ana Feijó, a diretora do GVE, Sônia Regina, que é a articuladora da humanização, a Eliane, que é a articuladora da saúde da mulher, Anny Mery, que é da atenção básica, e do município de Rio Claro, teremos a doutora Denise e a Gabriela, que vão nos mostrar os trabalhos deles hoje. Adriana? Bom, eu quero só complementar a fala da Mara Vilela, nós tivemos a oportunidade de trabalhar com a região de Piracicaba, e a nossa proposta hoje é de que nós possamos apresentar o trabalho em rede, a potencialidade do trabalho compartilhado. O que a gente pretende hoje é trazer a movimentação dos apoiadores, que buscou aprimorar com trabalho muito intenso e muito contínuo nessa questão, compartilhar com vocês que a aposta do gestor, nessa proposta do projeto de intervenção para redução da sífilis congênita na RAS-14, foi de extrema importância, fomentar a importância dos municípios, não só na sua responsabilidade que é atribuída, mas também na importante característica da composição de rede com os municípios, e da equipe da qual participou desse projeto, a importância que eles tiveram discernimento de que eles necessitam levar o apoio regional. E para isso nós registramos sucintamente os movimentos que a equipe realizou, e a equipe está presente, a princípio nós, a Helene Zanatta e a doutora Regiane estão conosco, mas os demais comporão depois o espaço para que vocês possam tirar dúvida e a equipe possa complementar as informações. Então, para isso, a gente vai passar a apresentação deles agora. Muito obrigada. Olá, eu sou Regiane Portes, diretora do Departamento Regional de Saúde de Piracicapa. Hoje estamos aqui para compartilhar com vocês o processo de implementação do projeto de intervenção para o fortalecimento das regiões de saúde para a redução da sífilis congênita nas 14. Em que pese hoje eu estar como diretora do DRS, participei desse processo que não é novo aqui. Como diretora de redes, tendo como grandes parceiros internos o GVE, a saúde da mulher, a humanização, a atenção básica, e externos, as maternidades, e os demais pontos de atenção da rede, buscando, então, nesses parceiros, saberes e olhares para a prevenção e controle dessa doença, que tem como objetivo, então, melhorar os nossos indicadores, embora a sífilis não seja uma doença nova, muito antiga até, sabidamente é um problema de saúde pública, no Brasil e no mundo, considerando suas graves consequências, como óbito infantil, abortos, natimortalidade, além dos tratamentos inadequados, que trazem também suas consequências, e tendo como maiores prejudicados as crianças. Enfim, para nós, como DRS, é uma grande honra estar participando deste evento hoje, para dividir com vocês, para compartilhar com vocês, os passos desse processo que nos levaram até aqui, que nos trouxeram até aqui. Um passo novo num processo antigo. Um passo importante dentro desse processo que será descrito foi a constituição de grupalidades em torno de temas específicos para colocar em análise os modos de funcionar das redes, dos distintos processos de trabalho, das dinâmicas das relações que permeiam as práticas, assim como para a organização de práticas inéditas. Falaremos de um processo permeado por bons encontros, por articulações, pactuações, e também por conflitos, por tensões, discordâncias, disputas, desencontros, que no decorrer das discussões foram considerados como matéria-prima dentro do que chamamos de grupalidade. As narrativas a seguir, então, tratarão de um recorte e resumirão alguns dos passos dados dentro desse processo tão complexo e que no dia a dia é praticado por muitos outros atores. Enquanto articuladora da saúde da mulher no departamento regional, nós sempre apoiamos, né, o processo de trabalho na qualificação da rede Cegônia. Desta forma, principalmente nas questões do cuidado da gestante no seu pré-natal e, principalmente, o cuidado da gestante com sífilis. Em 2010, a vigilância epidemiológica ganhou muito com a questão da inclusão de notificação de sífilis congênita na lista, né, de doenças compulsórias, de notificações compulsórias. Por isso, nós, junto, em parcerias, né, com vigilância epidemiológica, atenção básica, organizamos um treinamento em 2012, falando da importância, né, do preenchimento da notificação. E quais eram as dificuldades que os municípios vinham enfrentando para fazer essas notificações. Usamos todos os espaços que a gente tinha disponível no processo. Fizemos uma oficina e, logo em seguida, continuamos discutindo e fomentando o assunto de sífilis congênita em todos os espaços que nós tínhamos. Desta forma, realizamos vários treinamentos e discussão amplas sobre o manual de atualização e das ações, né, do pré-natal, principalmente na primeira consulta. Mesmo assim, fomos convidadas a participar da segunda semana paulista de notificação de sífilis, né, e mobilização em 2017. E observamos que os nossos dados ainda estavam ruim. Tínhamos feito o maior número de notificação de 2013 a 2016. porém, muitas gestantes ainda chegavam na maternidade sem o tratamento adequado e isso nos chamou muita atenção. Aí resolvemos voltar desse evento e, neste momento, nos comprometemos a fazer novamente um processo de fortalecimento e reavaliação das pactuações e organizamos um plano de ação em todas as CIRs, principalmente em municípios com indicadores muito elevados. Esse foi o compromisso com o processo que a gente assumiu a partir de 2017. Alguns municípios apresentavam um indicador muito alto. em 2019 nós pactuamos também a nossa referência de sensibilização para gestantes com sífilis congênita. O resultado dessas ações ainda ficaram um pouco a desejar. Melhoramos os nossos indicadores, como vocês podem ver. De 2017 a 2018 e 2019 nós tivemos uma diminuição nesses indicadores. Porém, os resultados dessas ações integradas, já diversas ações das áreas programáticas, BST, saúde da criança, saúde da mulher, humanização, maternidades, organizando todo o seu fluxo de atendimento a essa gestante e, principalmente, organizando o processo de trabalho do ORM com sífilis e acolhendo essa criança até dois anos, mesmo assim a gente viu que os nossos indicadores ainda precisavam de muito trabalho. E ficamos, assim, felizes com a chegada novamente em 2021 do projeto de enfrentamento de sífilis congênita. E resolvemos olhar, então, para o nosso monitoramento, como é que a gente vinha fazendo o monitoramento desse trabalho. em janeiro de 2020, chega a proposta do projeto de redução de sífilis congênita para o estado de São Paulo. Nós nos reunimos à articulação da atenção básica, articulador da saúde da mulher, humanização e regional de ST-IDES, né, interlocução regional de ST-IDES e do GVE. Propomos, então, um cronograma de reuniões, onde apresentaríamos o projeto nos espaços de gestão e técnicos também. Então, apresentaríamos o projeto na CIRS, nas quatro CIRS da região, nas câmaras técnicas, também CIRS, e também no Comitê de Imortalidade, de Investigação de Morte Materna e Infantil, né, com a retomada desse comitê por conta da pandemia, né, na retomada já apresentaríamos o projeto. Retomada de reuniões na rede CIGON e Saúde da Mulher também, participação das reuniões de projeto dos 26 municípios da região, fortalecimento dos quatro serviços de referência de sensibilização da penicilina. Também a questão da escolha dos municípios que foram elecados para a participação do projeto, acima de 100 mil habitantes, que seriam Araras, Leme, Limeira, Rio Claro e Piracicapa. E nós retomamos aí, o nosso olhar sobre os nossos indicadores, a nossa taxa de sífilis congênita, a OPAS e o NOMES, traz aí uma taxa para a eliminação da sífilis congênita de 0,5 casos por cada mil nascidos vivos ou um caso para cada dois mil nascidos vivos. E indicadores de processo, que seria a cobertura de quatro consultas de pré-natal, de maior ou igual a 95%, cobertura da gestante com pelo menos uma testagem durante o pré-natal, maior ou igual a 95%, e cobertura de tratamento adequado para as gestantes com sífilis, maior ou igual a 95%. dos indicadores epidemiológicos, esse é um slide da nossa região, né, nós notamos que a região vem aumentando bastante a questão da detecção da sífilis em gestante, né, e também acompanhando a curva até 2017, nós tínhamos a sífilis congênita, né, a intenção é aumentar a detecção da sífilis nas gestantes, tratar e diminuir a nossa taxa de sífilis congênita. A partir de 2017, com todas as ações fomentadas aí na região, nós começamos a ter uma redução dessa taxa de sífilis congênita, chegando a 3,8 em 2019. O município de Piracicaba, né, um dos municípios elencados na participação do projeto, tem aí uma taxa, tem na nossa região a menor taxa de sífilis congênita em 2019, 0,2, né, e aumentando muito a taxa de detecção e tratando adequadamente essas gestantes, né. O município de Rio Claro também aumentou bastante a taxa de detecção, chegando a 21,9% maior até que a taxa da região em 2018, porém, continuava tendo sífilis congênita, né, conseguindo reduzir a partir de 2017, 2018, a sua taxa chegando de sífilis congênita, taxa de incidência de sífilis congênita, chegando a 3,6% no ano de 2019, abaixo da taxa regional que é de 3,8%. O processo de trabalho, né, durante o projeto, né, o fortalecimento da integração das diversas áreas técnicas, né, uma situação que já ocorre, né, a um trabalho integrado entre todas as áreas DRS, municípios, os programas municipais GST-AIDS também, e o GVE. Retomada das discussões sobre sífilis congênita por conta da pandemia, né, nós tivemos aí uma, não que nós parássemos de falar, mas nós tivemos um momento de uma parada em prol da questão da pandemia. A identificação da vulnerabilidade programática de acolhimento integral gestantes com ênfase na vulnerabilidade individual, social também. Houve um aumento da solicitação de teste rápido pelos municípios, um aumento e execução desses testes rápidos pelos municípios, aumentando também aí a nossa taxa de detecção de sífilis em gestante. Dos desdobramentos, né, o projeto possibilitou a reorganização e discussões sobre sífilis congênita, atenção a pré-natal nas reuniões, tanto de gestão quanto técnicas, possibilitou a qualificação e acolhimento das gestantes, o fluxo de referência e contra-referência foi reorganizado ou otimizado, oferecimento de testagem rápida de sífilis e atendimento às mulheres na coleta de cito patológico e outros procedimentos que envolvam as mulheres em idade fértil para o acolhimento e aconselhamento, inclusão dos parceiros também. Sônia Meire, articuladora da atenção básica da região de Rio Claro. Devido à atenção básica ser a porta de entrada e ordenadora do sistema de saúde, ela deve estar integrada aos outros serviços da rede de atenção. Desta maneira, neste período do processo, atuamos junto às coordenações municipais, desempenhando o apoio das ações, incentivando o desenvolvimento destas de acordo com as premissas do SUS, o trabalho e qualificação da equipe e manutenção dos vínculos com o território. Tudo isso através de discussão coletiva, roda de conversa, visando o aprendizado e a troca de ideias, com o objetivo de estimular o profissional a trabalhar voltado para promoção, prevenção, diagnóstico precoce e desempenhar um serviço de qualidade aos usuários. Um outro fator que destacamos é que o teste rápido da sífilis ser um dos sete indicadores do programa Previne Brasil, o programa de acompanhamento na qualificação das ações e equipes, promoção do cuidado, prevenção de saúde, garantia do tratamento a esse agravo e mostrar para o gestor e equipe onde buscar recursos financeiros para o município. Portanto, em todo momento foi trabalhado a grupalidade, o trabalho humanizado e integrado com a equipe e as redes, longitudinalidade do cuidado, de maneira que as ações desenvolvidas sejam incorporadas nas rotinas de trabalho dos profissionais e também dos usuários para que entendam o processo e dissemine os demais para os demais e como próximos passos continuaremos comprometidos em apoiar a gestão, as equipes, os serviços e todos os envolvidos nesse processo. falando um pouco então sobre o município de Rio Claro e o modelo de combate a sífilis aqui no nosso município. O município de Rio Claro é um município do interior do estado de São Paulo pela última projeção de 2021 do IBGE possui cerca de 210 mil habitantes salário médio aí é quase três salários mínimos per capita próximo e na nossa micro região nós somos responsáveis aí por cinco outras cidades então nossa micro região conta com cerca de 250 mil habitantes região que inclui Rio Claro Santa Gertrudes Corumbataí Ipeuna Analandia e Tirapina na nossa região nós temos dentro dessas cinco cidades e dentro do nosso município aqui 45 estabelecimentos de saúde desses uma maternidade SUS três maternidades de saúde suplementar e cinco ambulatórios de especialidade dentre eles o CEPA e ST-AIDS onde eu trabalho então vendo os números de atendimentos dentro do CEPA nós podemos ver que desde 2015 passando por 2016 até 2017 nós tivemos um pequeno aumento do número de casos atendidos de sífilis congênita em relação a sífilis adequadamente tratado a sífilis ingestante por isso começamos a pensar já que trabalhar em sífilis e evitar a sífilis congênita trabalhar com prevenção o que poderia ser feito então nós sugerimos o processo que vem a seguir representando então a maternidade de Rio Claro estamos mostrando para vocês o nosso processo de trabalho que envolveu toda a equipe de município então toda a atenção básica a equipe de CEPA que é o nosso ambulatório de referência então desde 2016 fortalecemos o nosso trabalho principalmente no cumprimento do projeto Nascer Maternidade fizemos inúmeros eventos com capacitação envolvendo todos os profissionais desde a enfermagem até os agentes comunitários então muito mais fortemente a partir de 18 e 19 que tivemos os nossos eventos juntando inclusive as cidades vizinhas para capacitar inclusive as cidades que somos referência então um pouquinho né da nossa apresentação com tudo isso então nós começamos a ver que a partir de 2017 gradualmente nós tivemos uma diminuição do número de notificações de sífilis congênita trabalhando junto com a rede na área básica junto aos ambulatórios de especialidades junto com a maternidade nós pudemos ver que todo esse trabalho começou a dar alguns frutos aqui nós vemos alguns gráficos falando sobre a taxa de incidência de sífilis congênita lembrando que a taxa de incidência é o número de casos divididos por mil nascidos vivos naquele território então nós podemos ver a taxa de incidência da nossa micro região em 2,5 casos para cada mil nascidos vivos depois nós temos aqui em Rio Claro estamos todos falando do ano de 2020 uma taxa de 2,2 Santa Gertrudes 3,1 e Tirapina uma região uma cidade também da nossa micro região com 8,5 casos para cada mil nascidos vivos aí a nossa principal cidade onde devem ser focadas as nossas ações lembrando que os municípios de Analandia Porumbataí e Ipeuna não tiveram nenhuma ocorrência de sífilis ingestante ou sífilis congênita no ano em referência aqui é o fluxograma do nosso atendimento realizado no CEPA de Rio Claro lembrando que aqui são atendidas as crianças nascidas em Rio Claro que vêm dessas 6 cidades da nossa região já ditas anteriormente então quando é feito um diagnóstico de sífilis a ficha de papel física ela é preenchida e encaminhada ao CEPA no CEPA a nossa equipe que está 100% do tempo disponível tem também uma funcionária dedicada vai checar as informações dessa ficha se houver alguma disparidade alguma dúvida vai fazer a busca ativa por informações ligando em unidades básicas de saúde agregando todas as pessoas depois é feita uma dupla checagem porque a maternidade de Rio Claro envia para o CEPA os testes rápidos de sífilis e HIV realizados nas gestantes então se alguma gestante teve o teste rápido positivo e não houve ficha de notificação a gente checa e busca informação novamente diante disso da busca ativa nós orientamos 100% do tempo tanto pessoalmente como via telefone estamos disponíveis é uma equipe acostumada a trabalhar com vulnerabilidades e sabe que só trabalhando juntos a todo tempo a gente vai poder melhorar isso comunicamos a maternidade e quando essa mãe chega e ganha esse bebê na maternidade é realizado todo atendimento triagem infecciosa da criança realização de exames tratamento indicado ou não depois dessa criança é encaminhada ao CEPA e novamente a ficha física vem com ela e é feita uma checagem e reclassificação dessa criança se foi sífilis materna adequadamente tratada ou seja não foi congênita ou foi uma falha do pré-natal e de toda assistência isso se classifica como congênita lembrando novamente que toda a equipe está envolvida e que nós temos uma grande parte das nossas notificações adequadamente fechadas depois de 18 meses com os testes treponêmicos não reagentes por quê? porque nós fazemos busca ativa e porque o nosso município se empenha de verdade em buscar o melhor tratamento e acompanhamento para todas as crianças ainda dentro do processo da maternidade temos os desdobramentos o que seriam esses desdobramentos dentro do nosso processo então acolhemos essa mulher e seu parceiro fazemos a sua triagem o diagnóstico e iniciamos o tratamento dela e também do seu neonato daí compete a maternidade fazer essa informação para que ela possa dar seguimento no pós-parto e também fazemos a compra a contra referência do neonato para o cepa e também para o ambulatório do bebê de risco que é o nosso princesa vitória então é muito importante ressaltar que a todo momento a maternidade precisa estar linkada com a atenção básica com o ambulatório de pré-natal de risco e com os ambulatórios que vão receber esse neonato é importante também dizer que estamos desde 2015 fortemente discutindo esses casos no nosso nas nossas reuniões tanto de rede de cegonha quanto no comitê de mortalidade até mesmo para que nós não perdemos nenhuma oportunidade e daí um pouquinho dos nossos indicadores aqui na maternidade o que chama muita atenção é que não tivemos números tantas variações no número de nascimentos desde 2015 até setembro agora mas o que chama atenção é que em 2019 nós tivemos 110 mulheres que foram triadas e foram referenciadas para o ambulatório e até agora em setembro nós já temos 71 mulheres com o diagnóstico reagente para sífilis essas são as questões norteadoras que foram propostas então a maternidade vem cumprindo sim essas questões esses critérios então compete a maternidade está fortalecida no projeto nascer maternidade e prestar conta de todo atendimento nosso a essas mulheres e seus neonatos e daí e como próximos passos a maternidade propõe então criar polos de capacitação porque só assim nós vamos reduzir as falhas na comunicação reduzir as falhas na abordagem desses protocolos de conduta reduzir então as taxas de ocupação e o que é mais importante reduzir o tempo de internação desse binômio como próximos passos regionais com relação a sífilis nós temos manter ações integradas entre os articuladores e gestores envolvidos no processo sempre com o olhar diferenciado das ações fomentar as ações de prevenção diagnóstico tratamento e seguimento na sífilis adquirida sífilis em gestante e sífilis congênita promover capacitações e vigilância epidemiológica da sífilis e testagem rápida aprimorar a rede de cuidados em STA entre sífilis e hepatites virais na região nós já tivemos um início na região de Araras então nós pretendemos implementar essa rede na região e depois estender para as outras três regiões de saúde manter o tema sífilis nos espaços deliberativos câmaras técnicas e CIRS e nos espaços técnicos também continuar a divulgação da situação epidemiológica da sífilis aos gestores estimular a participação no IAD sífilis dos profissionais dos serviços da região e melhora na qualidade das informações como completude qualidade das fichas de notificação de sífilis adquirida sífilis ingestantes e sífilis congênita então continuar discutindo esse processo de sexualidade e as questões que norteiam a mulher com sífilis e principalmente a mulher com sífilis congênita na gestação é uma coisa que o Departamento Regional de Saúde vem desempenhando desta forma nós olhamos os monitoramentos e avaliamos que o nosso indicador de sífilis em gestante ele está na faixa etária de 15 a 19 anos e fizemos uma proposta de capacitação de gestores municipais de saúde na atenção básica para a questão da saúde do adolescente e uma implementação no protocolo de atenção à saúde sexual e reprodutiva do adolescente e pensamos a todo momento continuar apoiando a grupalidade já constituída grupos condutores comitê de mortalidade municipais e regionais e o espaço de discussão e pactuação são muitas as circunstâncias que podem fragilizar o trabalho em saúde nós lidamos o tempo todo com redes que se organizam e desorganizam ao longo do tempo no entanto poder vivenciar esses processos de forma mediada compartilhada com espaços para interlocução para elaboração e transformação das práticas é o que continuaremos a apoiar obrigado Bom, equipe, time nossa palavra é só gratidão por poder ter participado dessa construção junto com vocês e rever a fala de vocês a potencialidade que a RAS 14 trouxe nesse projeto de intervenção trabalhar em conjunto valorizar o apoio que vocês precisam levar para a ponta é extremamente satisfatório nós não temos pergunta no chat nem no Zoom nem no YouTube mas nós gostaríamos de ouvi-los trazer um pouco como foi a construção desse processo para vocês para que as pessoas possam ouvir um pouco mais dessa experiência será que a Ria não quer falar bom dia a todos é com grande prazer que a gente está aqui nesse momento compartilhando com vocês toda a nossa discussão né e a nossa proposta de trabalho dentro do processo de diminuição dos nossos indicadores de sífilis congênita eu fiquei muito feliz muito feliz mesmo a hora que foi apresentado os dados do Estado e eu vi que Piracicaba já saiu daquele ranking de não tratamento é maravilhoso isso para a gente né mas eu tenho nós temos ainda o grupo sabe que nós temos muito a trabalhar e já estamos com outras propostas aqui depois daquela apresentação também olhar para a saúde da mulher e principalmente da gestante é o foco e trabalhar a sífilis é um complemento eu acredito nós precisamos realmente compartilhar a todo momento com essa mulher o que significa isso na vida dela na vida do bebê e na vida desse parceiro que ela convive então eu acho que é essas as questões que a gente vem colocando eu quero não sei se as meninas querem compartilhar mais alguma coisa a Regiane quer falar mais alguma coisa mas a gente está muito agradecida nós gostaríamos desculpa te cortar perdão não esse processo Adriana eu acho que fez o grupo até reavaliar e crescer mais ainda são as dificuldades que a Sônia aponta né da da grupalidade que muitos de nós trabalham o tempo todo e às vezes não para para monitorar e reavaliar o que a gente vem feito então é ótimo pode falar muito obrigada eu gostaria de ouvir um pouquinho a Anny e a Ana Feijó que é nossa nosso pilar aí nesse processo de intervenção para trazer um pouquinho dessa consolidação da necessidade dessa proximidade dos pares para que seja possível esse trabalho em rede bom dia Ana bom dia bom dia bom dia a todos muito feliz estar aqui com todos e compartilhando aí né com o estado de São Paulo e os nossos colegas de outras regiões essa experiência né nós já temos uma história de trabalho integrado na região de fomentação das ações integração de rede e o projeto trouxe assim em plena pandemia né uma uma um reavivamento né nós começamos nós estávamos precisando né dessa de alguma ação que que trouxer reavivasse essa questão da da sífilis né como todos os outros agravos né com relação a a pandemia foi muito bom participar do projeto ele continua né como sempre a gente sempre trabalhando as ações de sífilis aqui na região bom dia a todos eu vou passar a palavra para a Anne obrigada Ana obrigada bom dia a todos bom como foi apresentado nosso grande desafio aí da atenção básica em trabalhar a questão do diagnóstico trabalhar o parceiro trabalhar realmente assim a família porque os municípios eles têm essa assim tem o conhecimento mas acaba que tem a dificuldade de trabalhar a adesão do usuário então a gente fica insistentemente trabalhando isso e os municípios são bem envolvidos tiveram toda essa dificuldade aí dentro da pandemia conseguir trabalhar mas mesmo diante de todas as atribulações que eles tiveram conseguiram aí desenvolver o trabalho eles estão de parabéns mas como a Helene falou nosso desafio ainda é muito grande porque é assim o resultado que esperamos ainda tem um longo caminhar para que isso aconteça e também tudo dependendo da adesão do usuário de conseguir trabalhar toda essa conscientização e adesão ao tratamento mas nós estamos aí firmes trabalhando sempre a equipe os grupos e esse resultado é positivo em trabalhar junto então gostaria de estar agradecendo a oportunidade de participar desse momento e estimular sempre a todos que estão assistindo principalmente toda a equipe da atenção básica tudo começa lá e a gente precisa cada vez mais fortalecer melhorar sempre o aprendizado dividir o conhecimento com os outros que isso é muito importante e não desistir nunca né gente precisamos sempre estar aí um colaborando com o outro estimulando sempre obrigada obrigada a você Anny tem pergunta no chat a Mara Vilela vai fazer para vocês eu acredito que é para o município a doutora Denise consegue responder vocês encontram dificuldades para incluir os parceiros no acompanhamento caso positivo que estratégias são utilizadas eu acho que o parceiro aí no tratamento dessa gente sempre é sempre um desafio e claro a gente tem dificuldade sim uma coisa que funciona para a gente é a sensibilização de toda a equipe inclusive na área básica se esse parceiro está presente no diagnóstico dessa gestante no teste rápido positivo que seja esse parceiro já é imediatamente tratado com pelo menos uma dose da medicação quando isso não é possível esse parceiro é convidado a vir à unidade se ele não comparece a gente tenta sensibilizar a gestante e a gente também tem uma articulação de rede que ele pode ser tratado em qualquer lugar a qualquer hora então muitas vezes o parceiro diz que não pode vir porque ele trabalha durante o dia que o horário não dá certo a nossa rede de urgência se compromete a aplicar a medicação nesse parceiro ele leva a receita a receita realizada checada e então a gente pode ter comprovação a gente tenta driblar os problemas que surgem aí mas com certeza a gente também tem alguma dificuldade em incluir o parceiro no tratamento dessa gestante Obrigada doutora Denise o Vanderlei pediu a palavra agora Vanderlei você Na verdade a minha pergunta era justamente essa de entender quais as estratégias como é que tem porque essa questão da adesão ao tratamento é um ponto não só da gestante do usuário de modo geral mas em relação a sífilis aos companheiros aos parceiros e isso é um desafio em todos os territórios tem sido um desafio e não só em relação a sífilis mas na produção do cuidado de modo geral como sustentar como garantir como vincular como mobilizar e trazer esse usuário a essas gestantes essa gestante esse companheiro ou esse usuário como como trazê-lo de maneira de maneira mais proativa tentando aí buscar inclusive uma corresponsabilidade dessas pessoas dentro desse processo de cuidado dentro desse que eu acho que é um ponto importante temos uma outra pergunta que o município pode responder e acho que a regional também pode responder em relação aos outros municípios se os enfermeiros estão tendo dificuldade em prescrever penicilina de acordo com o protocolo isso foi bem acompanhado acredito no projeto então tanto o município pode responder como aconteceu no município e a regional como trabalhou isso no território pode falar Denise e depois a gente passa para a regional ok então vou falar a experiência aqui do nosso município e principalmente de onde a gente vive mais das nossas capacitações sempre surge essa questão se o enfermeiro ele pode prescrever se ele pode realmente realizar a medicação então isso é uma conduta aprovada pelo Conselho Federal de Enfermagem que pode ser realizada a gente ainda encontra alguma resistência e alguma dificuldade na aplicação disso porém no nosso município o que a gente percebe é que como as capacitações ocorrem de uma forma frequente a gente está sempre disponível se há essa dificuldade por parte da enfermagem a gente sempre pode estar contando com o apoio da equipe o apoio do médico nossas unidades de saúde tem médico praticamente todos os dias a qualquer hora então a gente tenta trabalhar em equipe se ela se sente desconfortável ou se ela não se sente segura a gente sempre procura um outro profissional para auxiliar e estar junto nesse procedimento não é em 100% dos lugares mas eu acredito que principalmente dentro dos das equipes de saúde da família a gente tem muito pouco problema o nosso problema aqui em Rio Claro é mais na unidade básica de saúde onde a nossa equipe ainda não está 100% articulada nos outros locais a gente sempre arruma um jeito e sempre corre atrás eu acho que isso é uma coisa importante de dizer que além da busca ativa a gente tenta de todas as formas resolver aquele problema naquele momento para não perder a oportunidade de tratamento correto dessa gestante Obrigada doutora Denise agora a gente gostaria que o pessoal da regional respondesse complementando a senhora eu concordo plenamente com a doutora Denise quando nós pensamos nas questões norteadoras e enviamos para todos os municípios a gente queria levantar essas questões quais os municípios ainda que estavam com essa dificuldade a dificuldade do enfermeiro de estar fazendo a bezetacil dentro da unidade básica de saúde e alguns municípios responderam que ainda apresentam essa dificuldade e o que que nós pensamos aí é estar indo em loco nesses municípios e estar conversando com as equipes né envolvendo enfermagem médico e a gestão municipal para que esse desapareça essa questão das dificuldades então nós estamos já sabendo quais são esses municípios geralmente isso acontece nos municípios com maior indicador de sífilis congênita a gente relaciona isso temos um município que a gente sabe que teve até uma lei para que os enfermeiros não aplicassem bezetacil e esse município é um dos municípios que mais tem sífilis congênita então assim é realmente ainda dentro do questionário que a gente fez desaparece essa dificuldade a Ana pode falar mais alguma coisa como a Elaine disse a doutora Denise temos bastante dificuldades ainda com relação tem até o município que tem portaria para não realizar a penicilina após um choque anafilático por penicilina uma unidade passou a portaria que não era para realizar mas nós estamos trabalhando temos municípios que estão reorganizando seus fluxos de atendimento nós tínhamos para vocês terem uma ideia municípios que um município assim mais especificamente que ele tinha a gestante passava por quatro lugares para ser tratada diagnosticava numa unidade pegava receita em outra pegava medicação e ia para outra unidade depois era monitorado por outra unidade e assim muito centralizado no programa no ambulatório de STIs nós estamos trabalhando para descentralizar também dar continuidade a essa descentralização do ambulatório porque que é só um ambulatório que tem que tratar sífilis o ISTs então é um trabalho esse município em questão faz parte da região de Araras onde nós vamos retomar a questão das redes mas temos bastante dificuldade ainda então a gente vai trabalhando trabalhando com a questão com gestores sensibilizando os gestores e todas as áreas no município outra coisa que eu lembrei agora dentro de um caso porque a gente discute todos os casos também de sífilis a gente tem um tempo né Ana para discutir os casos de sífilis no comitê regional e muitas vezes esses casos aparecem e a gente vê onde foi a falha do tratamento do mesmo jeito que a gente observa as questões da mortalidade materna e neonatal infantil e aí a gente vai até essa equipe e organiza essas questões da falha de tratamento isso com o município isso com a equipe e o que a gente percebe muito é a falta ainda de entendimento do profissional mesmo com todas as webs a gente assiste as webs a gente passa as webs mas tem ainda alguns enfermeiros que ainda falham na questão de orientação do tratamento então a gente teve óbito neonatal por sífilis por simples falha de prescrição no momento não tratou nem a gestante e nem o parceiro então assim a gente aponta e vai até esses lugares aí tem um questionamento aqui no chat que a Anne leu pra gente agora por que que essa equipe é tão entusiasmada a gente briga muito viu nós não somos tão entusiasmadas assim não a gente briga a gente discute a gente fala uma da outra mas a gente é unido sim unido tanto quanto município né Gabi a Gabi tá aí pra falar quantas quantas broncas quantas reuniões quentes e fervorosas que nós temos mas ao mesmo tempo depois a gente sai pra tomar um choppinho entendeu e é bem por aí vou tomar um café vamos tomar um café pra acalmar né Gabi nós temos mais perguntas pra vocês então já quase que o tempo esgotado a Carmen vai fazer uma pergunta tanto pra regional quanto quanto ao município e nós temos mais deixa eu ver aqui mais nossa muitas perguntas então a Carmen faz depois a gente passa os outros pra vocês gente chega bom dia parabéns eu queria dizer pra vocês que eu estou muito orgulhosa né de fazer parte do projeto e de ver esses resultados bonitos né de ver a boca do jacaré abrindo que a gente fala né cada vez mais essa boca tá abrindo e é isso que a gente espera mesmo eu estou muito satisfeita com os resultados e eu gostaria de fazer algumas perguntas eu vou aproveitar já jogar todas de uma vez pra vocês primeiro lugar todos os municípios aplicam penicilina na atenção primária saúde essa é uma pergunta mesmo os pequenos os do entorno e tal isso é importante outra pergunta tem penicilina disponível na atenção primária saúde não falta o insumo e outra pergunta todos fazem teste rápido na unidade sem agendamento tipo bate pronto chegou faz teste rápido dá positivo por exemplo eu já faço a prescrição já faço a aplicação da penicilina essa é uma pergunta importante pra a gente reduzir a sífilis Marcia doutora Carmen doutora Carmen depois de 2017 que a gente voltou nós já estávamos falando sobre o pré-natal do homem o pré-natal do parceiro a questão da vulnerabilidade da mulher a gestante com sífilis a gente tem no protocolo de linha de cuidado da gestante a questão do teste no primeiro trimestre no segundo e no terceiro aí a gente incentivou as unidades a não olhar só pra isso a mulher vulnerável eu não preciso só fazer o que está na linha de cuidado ou protocolo eu posso fazer teste toda vez que ela vier pra uma consulta então a gente incentivou muito mais essa questão do teste na gestante nós também organizamos a questão do pré-natal do homem chamamos mais esse pré-natal do homem e outra coisa que a gente fez muito foi no cito patológico a mulher com idade que ela vem pro cito patológico pra questão da gestação porque muitas mulheres passam no GO e ele fala precisa colher cito então a conversa o olhar na consulta de cito patológico e perguntar pra essa mulher por que ela tá fazendo o cito patológico e ela falar que é porque ela quer engravidar a gente oferece já todos os testes rápidos na hora do cito patológico porque se a gente já achar alguma coisa a gente já encaminha pro tratamento então todos os municípios a gente vem falando isso muito isso na rede cegonha pra que façam dessa forma é lógico que a gente tem ainda as dificuldades que eu falei pra vocês muda-se muita equipe a equipe sai de um lugar e vai pro outro então a gente às vezes não pede mas às vezes entra uma enfermeira nova na rede que não nunca ouviu falar disso então assim a gente tá sempre fazendo capacitação sempre fazendo treinamento sempre voltando no mesmo assunto principalmente na linha de cuidado da gestante e o olhar pra vulnerabilidade gestantes vulneráveis Piracicaba quando a gente iniciou esse trabalho a gente descobriu que a maioria das meninas com sífilis congênita eram as meninas de rua sífilis adquirida aí nós fizemos um trabalho com o consultório de rua pra estar organizando essas questões da penicilina tivemos um período né Ana acho que a Ana pode falar da falta naquele momento sim tivemos um período não tanto de penicilina benzatina para o tratamento das gestantes tivemos maiores problemas com a penicilina cristalina tratamento dos bebês nas maternidades mas assim foi uma parceria bem legal com o CRT nossos motores iam buscar medicação em São Paulo os hospitais entravam em contato mas foi um período não sentimos assim que isso pudesse impactar o não tratamento da gestante ou tratamento dos bebês com sífilis congênita temos bastante questões a serem resolvidas ainda a gente está sempre retomando voltando falando novamente e é isso não está tudo perfeito temos um longo caminho nós temos uma taxa de sífilis congênita na região de 3.8 temos que caminhar ainda mas a Elane está lembrando que é 2.2 eu estou falando o dado que a gente apresentou aqui e é isso a gente está seguindo com relação a falta de penicilina das unidades é o que a Elane falou temos problemas ainda de muitas unidades que não realizam inclusive nós somos um município há poucos dias porque o município instaurou lançou o protocolo de sífilis congênita e aí a gente pergunta como é que está essa aplicação algumas sim algumas não então a gente está trabalhando a gente tem alguns entraves para trabalhar aqui na região ainda é isso sim meninas vocês tem três questões para responder eu vou pedir por gentileza para vocês serem sucintas na resposta vocês sejam diretas porque vocês tem apenas três minutos independente de quem vai responder vocês e o município vocês tem três minutos para as respostas e o que eu vou pedir para vocês se vocês puderem se colocar à disposição para quem quiser conhecer a experiência para que vocês possam fazer um alinhamento uma troca aí com os outros municípios com as outras regiões para que possa expandir aí essa primorosa experiência que vocês tiveram tá bom agora Denise responde a pergunta da doutora Carmen depois as outras três perguntas também estão para o município então eu eu vi algumas outras a gente não tem grandes problemas na aplicação de penicilina fazem uma boa ela vai responder que a gente fez pra elas também eu gostaria só de fazer uma consideração que ontem ficou aí uma dúvida como que a gente faz para saber o recém-nascido exposto a sífilis filho de uma mãe não tratada como que a gente faz como a gente recebe todas as fichas de notificação de gestante na sua forma física a gente faz busca ativa se esse bebê não apareceu dentro do prazo se não foi notificado como congênita ou se ele nasceu e não apareceu a gente busca tá e aqui no CEPA como a gente lida com as vulnerabilidades a gente tem essa busca ativa muito frequente tanto por telefone como por visita como por carta e se essa criança falta uma duas três cinco vezes a gente acaba acionando sim o conselho tutelar porque o ECA garante que essa criança tem o acesso e o direito à saúde então nós queremos ter certeza que essa criança foi adequadamente tratada e que ela está se desenvolvendo dentro do esperado então sim aqui no nosso município no nosso serviço nós fazemos busca ativa e se preciso depois de várias tentativas falhadas e são muitas a gente aciona sim o conselho tutelar estamos à disposição para todos vou deixar aqui depois o meu e-mail do serviço quem quiser entrar em contato a gente responde as questões então então vamos agradecer as meninas estão tendo cuidado de colocar as respostas no chat muito obrigada eu acho que é muito importante que vocês possam fazer isso e as pessoas estejam respondidas mas a questão do contato é de extrema importância para que as pessoas possam entrar em contato com vocês e manter essa rede parabéns mais uma vez e muito obrigada vamos voltar a palavra agora para a nossa cerimonialista doutora Maria Clara bom que bom que a gente teve essa mesa tão interessante só queria colocar uma questão que foi colocada aqui pelo grupo que foi trabalho nas escolas consideramos o trabalho nas escolas como fundamental e já tem uma discussão aqui que a região traz o trabalho com os adolescentes muito importante o trabalho que vem sendo desenvolvido e que vai ser implementado com os adolescentes a gente tem uma expectativa enorme também que a gente possa trabalhar com as escolas com maior proximidade e nós temos aí possibilidade de que esse trabalho ele possa vir a acontecer não sei se com a realização de testes ou com o encaminhamento dos jovens dos adolescentes para as unidades mais próximas para a realização do teste só queria dizer que esse trabalho é sim bastante importante bom parabéns queria passar para a Lídia fazer os comentários desta apresentação bom primeiro em primeiro lugar eu queria dizer o seguinte gente equipe que não briga não produz então ainda bem que vocês brigam e aí retomar algumas coisas que vocês falaram que a caminhada é longa é longa mesmo né vocês falaram as redes ela tem momentos de né de brilho de ascensão tem momentos em que tem um declínio isso faz parte por isso que é bom de vez em quando né se ter injeções de ânimo como vocês falaram que no caso foi o projeto ótimo né isso daí é eu acho que do jeito com que vocês apresentaram a experiência já demonstra que existe uma equipe trabalhando junta né isso também acho que a gente precisa destacar né e vocês se colocaram em análise né eu acho que isso é muito bacana né porque eu acho que quando a gente consegue fazer isso né a gente para de culpabilizar o outro né e aí a gente consegue eu acho aceitando que as nossas limitações apesar de serem responsabilidades distintas né mas eu acho que aí é mais fácil a caminhada né essa possibilidade que você construir junto né soluções que vão analisando a situação que está sendo disponível do Estado então parabéns eu queria dizer também que a gente está muito satisfeito porque a gente já começou a olhar aqui e ali municípios que vão poder receber no ano que vem o selo gente os selos que a gente vai poder trabalhar durante o ano de 2022 selos de ouro prata e bronze para aqueles municípios que estão caminhando aí rumo à eliminação da transmissão vertical né da sífilis do HIV a gente já viu aqui algumas informações que vão ser bastante importantes para a gente bom vamos passar para os próximos espaços Lídia e eu agora continuamos com as experiências dos municípios a primeira experiência é do município de São Paulo e a gente queria convidar o Valdir para fazer essa apresentação Valdir por favor você pode ficar com a gente nessa apresentação a gente vai se deslocar aqui rapidinho e o Valdir vem para a apresentação da experiência do município de São Paulo a todos obrigado pelo convite nós vamos mostrar um pouco a experiência do município de São Paulo como todos vocês vocês conhecem é um município de 12 milhões de habitantes dividido em seis coordenadorias regionais e cada coordenadoria é um município grande cada coordenadoria tem em média dois milhões de habitantes então como é que se trabalha isso então lembrando o país não é homogêneo o estado não é homogêneo e os municípios também não são homogêneos então não se trata homogeneamente os problemas então o que a gente fez foi realmente destrinchar e conhecer tentar conhecer o que está acontecendo em cada região as fragilidades para poder atingir foi exatamente o que me disse falou a minha predecessora que falou que ela sabe qual é o município que faz isso ou aquilo e dentro do município qual é a unidade que faz isso ou deixa de fazer aquilo ela só vai conseguir um êxito quem realmente conhecer o seu o seu território e corrigir as fragilidades que não são todas iguais como eu falei nada é homogêneo então eu vou compartilhar com vocês aqui é uma como é que a gente caminhou no conhecimento do nosso território e como é que a gente o que a gente fez para isso tá eu posso compartilhar aqui agora sim é isso obrigado isso está aqui obrigado então só para falar que opa não essa apresentação não era para ser feita por mim ela era para ser feita pelo gabinete pelo gabinete do secretário pela secretaria de ações estratégicas da atenção básica das especialidades e da vigilância né então no gabinete tem uma secretaria especificamente para isso mas era a doutora Lúcia Helena que iria fazer e ela teve imprevisto e na realidade eu estou aqui para fazer a fala bom então do que a gente falou do conhecimento do município fez-se o que o número de casos de incidência de sífilis congênita por ano de notificação esse é um município como inteiro né e o que a gente vê ela vem aumentando bastante a taxa de detecção de sífilis congênita porém também estava aumentando os casos de sífilis congênita o que se percebe aqui uma um platô em 2016 nós ficamos super contente já em 2017 começou a subir de novo e agora nos parece de 19 para 20 que está de novo alcançando um platô vamos esperar que isso continue para os próximos anos né e o que a gente vê é de 2010 a 2020 nós tivemos quase duas vezes o número de casos de sífilis ingestante mas tivemos duas vezes mais de duas vezes o número de sífilis congênita o que é um problema né bom e aí reanalisando a gente viu o município como um todo e aqui então a gente vai dividir pelas coordenadorias de saúde né que a gente está falando que não tem homogeneidade né então tem as seis coordenadorias de saúde que são as seis regiões aqui em 7.1 por mil nascidos vivos é o município então a gente vê as duas regiões que puxam o município para cima são a região norte e a região sul as outras ou estão quase no 7.1 ou puxam para baixo a sudeste e a região centro destrinchando mais ainda a gente mantendo as regiões por cor né aqui essas duas primeiras são a centro aqui a sudeste e assim por diante de novo a gente vê destrinchando mais ainda o município é 7.1 e dentro dessas regiões são as subprefeituras então quer dizer a gente já vê que a norte praticamente como um todo né está puxando o município para cima em termos de sífilis congênita o que é um problema tendo só duas regiões Perus e Pirituba que estão no limite até puxando um pouco para baixo e aí sempre vem aquela coisa de as desculpas que se dá para a coisa é rotatividade de funcionário são regiões de bolsão pois é aqui é um exemplo ao contrário Perus e Pirituba são super periféricos são super desprovidos de coisa e são as que tem menor da região norte são essas duas essas duas subprefeituras então aí se a gente tem uma região uma unidade uma subprefeitura da sudeste da oeste né que a gente tem duas unidades Pinheiro Lapa Pinheiros e Butantã e a gente vê que Butantã puxa totalmente os dados para cima e na sul a gente tem de cinco subprefeituras duas que puxam o município para cima e aí o que que se faz a secretaria como um todo e quando dizia secretaria não é DSTA saúde da mulher atenção básica gabinete e vigilância senta-se e faz o que nós vamos fazer para o que vai se fazer como um todo e o que vai se fazer especificamente em algumas regiões bom a saúde da mulher fez o protocolo de pré-natal de baixo risco e tem altamente contemplado quais são os passos para a condução do pré-natal em relação a sífilis e o gabinete claro amparado pela gente elaborou as seguintes legislações aqui a gente diz legislação isto é obrigatório então o que que a gente tem a portaria de agosto de 2019 dispõe o que quais são as atribuições da atenção básica e das maternidades relacionadas a linha de cuidado da sífilis no município de São Paulo claro que eu botei só algumas essa linha de cuidado é enorme tem muita coisa então é diz a portaria que diagnosticado a sífilis em qualquer momento da gestação o tratamento vai ser iniciado prontamente pelo profissional médico ou enfermeiro então isso é determinação tá o tratamento para sífilis na gestante deve ser realizado obrigatoriamente com penicilina benzatina e aqui a gente vai vendo algumas diferenças que a gente tem em relação ao ao PCDT nacional lembrando protocolos são o mínimo necessário tá o mínimo obrigatório então os municípios ou estados que podem fazer mais devem fazer mais então por isso que algumas diferenças nós temos do protocolo tanto do ministério quanto do estado tá então aqui se faz tratamento com penicilina benzatina sim e gestantes que comprovadamente alergia a penicilina se dessensibiliza e se trata com penicilina tá e as maternidades tem atribuições de realizar o teste rápido para sífilis para todas as gestantes internadas ou para parto ou para abortamento independente de ter feito no primeiro segundo e terceiro trimestre da gestação do pré-natal e em relação ao ser ser nascido tratar todos eles segundo o protocolo da secretaria né esse é o protocolo deve ser seguido e também a atribuição da maternidade agendar a consulta na atenção básica para as crianças expostas e com sífilis congênita antes da alta e informar a data dessa consulta para a puérpera aqui você tem o link de onde você acha essa portaria né a outra portaria que foi um mês depois daquela que é a portaria de setembro de 19 estabelece a linha de cuidado de sífilis tá a linha de cuidado de ST e HIV vou falar só sobre sífilis então é para realizar o teste rápido para sífilis no momento do teste positivo de gravidez e na 32ª semana de gestação além disso a sorologia para sífilis nesse mesmo momento do teste positivo para gravidez e ainda no segundo trimestre e 28ª semana então vocês veem que aqui a diferença nossa tanto para o nacional que só preconiza dois quanto para o estado que até preconiza três nós fazemos quatro né além da maternidade na internação e isso é é o mínimo obrigatório no município então as gestantes com alta sustentabilidade pode ser submetida quantos testes rápidos forem necessários tá além disso essa portaria põe que iniciar o tratamento imediatamente para a gestante com teste rápido positivo não esperando no VDRL ele vai ser colhido nesse momento do tratamento mas não se espera resultado de VDRL para tratar gestante com SIP vai pelo teste rápido e também diz a portaria administração de penicilina benzatina em todas as unidades básicas de saúde mediante a prescrição ou de médico ou de enfermeiro tá então não tem como não fazer também aqui tem o link para vocês acharem essa portaria e aqui sim para mostrando para vocês a nossa linha de cuidado né que foi lançada e tem aqui o link onde todos os profissionais tem que ter conhecimento disso né e além disso nós temos que é o que diz o nosso nessa linha de cuidado só peguei alguns macroflux que dizem respeito a sífilis ou HIV né então esse que é para atenção básica que é uma suspeita de gravidez eu vou fazer ela muito rápido faz o teste de gravidez HIV e sífilis se foi positivo né gestante com sífilis não tem sífilis segue protocolo normal se sim e aqui embaixo do HIV eu não vou comentar né ah não vou comentar assim na transmissão dos dois dos dois agravos né gestante HIV negativo pré-natal é igual sífilis na gestante positivo matriculando pré-natal inicia acompanhamento trata gestante nesse momento o parceiro não justifica realiza o segmento com controle mensal de VDRL e controle de cura da gestante e depois do parto a cada três meses e o parceiro a cada três meses gestante HIV positiva faz a revelação diagnóstica para ela neste momento testa o parceiro e encaminha os positivos para os nossos SAIs vincula a gestante realiza o pré-natal compartilhado com SAI e unidade básica e notificar essa gestante tá ambas mantém o acompanhamento de pré-natal tem se batido muito no preenchimento correto da carteira e cartão de gestante a gente sabe que a carteira de gestante não tem espaço suficiente quando a gente fala de anotações para sífilis são várias tomadas de becetacil com data e tudo e tem se batido muito nessa nessa questão porque a única forma de diálogo entre unidade atenção básica e maternidade é a carteira de pré-natal em relação à gestante então isso tem que estar muito bem preenchido para não criar desconfiança ter a consciência cada um no outro e aqui como eu havia falado nas gestantes que tem sífilis se ela não tem alergia à penicilina segue o fluxo se ela tem alergia à penicilina a gente tem o fluxo determinado nas seis regiões um hospital de referência para fazer o teste de sensibilidade e um hospital de referência para fazer a desensibilização então as gestantes serão tratadas com penicilina benzatina agora em relação ao bebê também é da linha de cuidado que a criança exposta ela faz consultas médicas clínico-laboratoriais e depois o seguimento até 18 meses se houver queda de título a gente considera o lapidante não afetado e encerra-se o caso e se não tiver essa negativação se reinvestiga o caso e necessidade de avaliação clínica-laboratorial e adequar o tratamento e notificar o caso porque aí já não seria uma criança exposta virou uma sífilis congênita em relação a sífilis congênita a gente observa o que? se foi feito o tratamento adequado se sim o plano do PCDT que fala são as consultas normais iguais do ministério e se a consulta frente ao caso de sífilis como a gente falou já sai da consulta agendado para a unidade básica mas tem aquelas consultas agendadas no CER o CER são as nossas unidades de reabilitação que tem em todas as regiões também que é exatamente para ver a parte neurológica e funiodológica então é isso e vai fazer de seis em seis meses e por último a gestante com sífilis estão aqui em relação ao bebê a gente vai observar da gestante com sífilis se a mãe foi tratada adequadamente ou inadequada e tem o fluxo para a maternidade também onde se normatiza as maternas serão obrigadas a seguir esse fluxo depois disso saiu uma portaria agora em agosto desse ano que estabelece o que? o protocolo de prevenção da transmissão vertical o que se observava nessas diferenças regionais é que assim cada um seguia um protocolo ah eu sigo o protocolo do ministério ah eu sigo o protocolo do estado ah eu sigo o protocolo da minha OS não existe isso então por essa por essa falha nossa lançou-se um protocolo de prevenção da transmissão vertical da sífilis no município portanto agora não existe mais desculpa de que eu segui o protocolo eu segui o protocolo errado o protocolo que tem que seguir é o da secretaria que essa demanda as ações técnicas de saúde para o município de São Paulo tá então que era uma desculpa essa desculpa não cabe mais aqui está o protocolo foi lançado aqui está o link para se chegar ao protocolo né e agora em outubro de 2021 né foi lançado no diário oficial pelo gabinete secretário o plano municipal de enfrentamento da sífilis congênita porque você tem várias coisas e você não tem um plano para enfrentar então agora foi construído a várias mãos né que como vocês vão ver aqui pela secretaria claro pela secretaria executiva de atenção básica especialidade e vigilância a coordenadoria de ST-Arts a COVISA que é a vigilância e a coordenadoria de atenção básica então é um agravo que diz respeito a todas essas áreas envolvidas tá umas pelo técnico outros porque tem a rede na mão e aqui está o plano que foi publicado né também tem isso e vou dar só um resumo das causas mais importantes do plano que não vai dar para falar tudo que o objetivo do plano é a partir de agora reduzir 5% ao ano a taxa de incidência de sífilis congênita no município como um todo tá os objetivos desse plano é realizar tratamento adequado nos casos de sífilis adquirida quer dizer estamos pensando antes dela se tornar gestante ela vai entrar numa gestação com uma cicatriz sorológica não vai ser mais sífilis com gestante isso aqui inclui adolescentes inclui busca por Papa Nicolau qualquer pessoa que entre na unidade deve ser oferecido testagem para sífilis ainda o objetivo é ter testado 100% das gestantes que buscam nosso serviço pré-natal conforme o protocolo do município tratar os parceiros sexuais da gestante diagnosticadas realizar o acompanhamento de cura da gestante com sífilis durante o pré-natal e após isso é um outro equívoco que tem que parece que parto cura sífilis na gestante tem um protocolo que diz que tem que ser acompanhado por um ou dois anos a depender da fase dela e fortalecer as ações de investigação dos casos de sífilis pelos comitês regionais como a gente falou o município é muito grande então nós não temos um comitê nós temos uma comissão municipal que tem sob sua guarda é difícil falar isso seis comitês regionais um por região que tem a função de analisar todo o caso de sífilis congênita notificado e para saber onde se deu a fragilidade que aconteceu esse caso para a gente poder corrigir essas fragilidades né e aí para esse plano tem os eixos de intervenção um eixo de comunicação tanto para a população quanto para a saúde informação e vigilância de assistência gestão e diretriz e educação permanente aí tem todas as ações que cada um vai fazer e quem é o responsável por isso tá eu não sei se eu tenho alguém me avisa quando acabar meu tempo porque eu e eu tô falando rápido porque eu tenho muita coisa né tá bom então dá de novo o município pensando nisso aquela aquela coisa que ai a gestante eu não achei o exame e a gestante não veio na consulta o município criou um sistema online de monitoramento das gestantes e das crianças tá então esse instrumento esse sistema ele busca todas as gestantes busca cruza os laboratórios de laboratório então ele vai saber se a tua unidade tem uma gestante com sífilis então você recebe o e-mail dizendo isso ele sabe quando tem que que tem que fazer o exame a cada três meses se não foi ele te dá um alerta ele sabe que a gestante com sífilis tem que tratar cada sete dias se no oitavo dia essa gestante não foi a unidade recebe um alerta que precisa buscar essa gestante porque isso é muito claro né a gente tem no município 170 mil nascidos vivos por ano nós temos em média 3 mil casos ou 4 mil casos de gestantes com sífilis elas se perdem né de cento e tanto para 3 mil elas se perdem então tem que ter um sistema que alerte a unidade que tal fato precisa ser buscado né e a função desse monitor a tv o monitoramento da gestante realmente tem a função de notificar as unidades caso alguma etapa de acompanhamento esteja pendente são os alertas que eu falei ou de testagem ou de diagnóstico ou de tratamento ou de falta nas consultas além disso a gente criou um aplicativo sobre transmissão vertical do HIV eu estou falando desse monitor ele não é específico para sífilis a mesma componente ele faz para HIV e foi criado este aplicativo já tem um tempo já tem uns 3 anos eu acho que é para celular então ele chama TVSP que é transmissão vertical de São Paulo ele pode ser achado nessa plataforma tanto Android quanto iOS é só buscar é gratuito e aqui a gente tem você vai escolher o que você quer na transmissão vertical do HIV sífilis hepatite e aí clicamos na sífilis ele dá exatamente isso sífilis gestante ele te dá o diagnóstico laboratorial então você põe lá o teste treponêmico foi positivo sim o não treponêmico foi positivo sim isso é sífilis tem que tratar e aí ele dá treponêmico sim você clica não treponêmico não deu negativo ele não libera ele fala e o terceiro teste e aí sim vai dar positivo ou negativo ele te fala isso pode ser isso isso e isso e o tratamento deve ser esse esse e esse então na realidade aquela receita de bolo quando a gente está frente ao paciente com aquela dúvida pega o celular e você consegue tirar sua dúvida e esclarecer é tudo na realidade para ajudar o profissional a seguir o protocolo outra coisa que nós temos aqui no município chama o projeto eco que é uma parceria da Secretaria Municipal de Saúde com a Universidade do Novo México que não é teleclínica não é teleconsulta nem nada disso são na realidade a disseminação do conhecimento as unidades entram uma hora dura uma hora e não dura nem 59 nem 61 minutos isso é o que a gente treina não tem atraso com uma pessoa a gente inicia com 50 a gente inicia da mesma forma até para as pessoas e isso tem dado um bom exemplo que as pessoas estão todas quando começa e depois se vocês quiserem entrar em contato com a gente a gente diz como é e é aberto para quem quiser entrar de outros municípios também é a discussão de casos que as unidades trazem casos que elas não souberam onde ia partir dali e em conjunto todos os profissionais da rede dão se já tiveram casos ou não iguais o que faz e o que não faz isso tem sido muito bom a gente tem visto cada vez mais as pessoas sabendo o protocolo isso é muito legal então é mais uma ação para a gente e por último isso que é a gente falou de novo destrinchando mais ainda como é que é a sífilis congênita no município de São Paulo nós vamos fazer qual é a taxa de incidência de sífilis por OS então a gente quer dizer nós já fizemos a gente já sabe também que mesmo dentro das OS não é homogênea a taxa de incidência então nós temos no centro uma OS só na região oeste duas OS na leste três na norte quatro oestes na sudeste duas e na sul cinco OS e analisando isso e está aqui o mapa e analisando isso a gente viu que tem disparidades entre OS na mesma região então próximo passo conversar com essas OS já tem o protocolo não tem mais desculpa para não seguir o protocolo insumo diagnóstico laboratorial de tratamento não faltam então não é possível não é cabível que a gente tenha sífilis congênita em pacientes que fizeram dez consultas de pré-natal então onde está a fragilidade então acho que é isso que a gente tem que ver e a gente tem que ver inclusive assim uma proposta sei lá que a gente tem que pensar no contrato de gestão por que não colocar alguns indicadores no contrato de gestão nós temos indicadores quantitativos mas não sei quantos qualitativos para sífilis congênita nenhuma então o quantitativo ótimo sete consultas ela fez dez e nasceu com sífilis congênita então que indicador é esse acho que é isso que a gente tem que começar a pensar sendo um município não homogêneo então acho que é isso e acho que isso vale para os seus municípios também quem tem mais de uma OES ou mesmo uma colocar que existe um protocolo se não existe um protocolo municipal ela segue do estado que é esse esse e esse e aqui também de novo isso é muito rápido a gente tem visto que quanto mais gestante se testa menos sífilis congênita se espera de novo como eu falei de 19 para 20 a gente parece que está num platô então esperamos que a partir do ano que vem comece a separar mais ainda essas duas linhas eu acho que era isso obrigado desculpa a correria bom primeiro assim acho que ter o Valdir na equipe já é digamos assim já é um privilégio porque eu acho que naturalmente a gente sabe que o Valdir trabalha em equipe eu imagino tem outras vários outros componentes mas eu acho que é muito é muito bacana a apresentação que ele faz desse conjunto de ferramentas que o município veio se se conformando para poder dar conta desse desafio então acho que isso é admirável mesmo o trabalho que vocês fizeram acho que não falta digamos assim material para poder organizar facilitar o trabalho das equipes agora agora São Paulo São Paulo eu acho que ele é para qualquer situação é um grande desafio o enfrentamento e vamos lá eu estava olhando aqui quando você mostrou a os casos de sífilis né com gente a porfina e prefeitura né e eu imediatamente vou lá é é é instintivo eu já vou lá e olho para a Igreja do Obras que foi uma região que eu trabalhei há alguns anos né na município e tenho uma um afeto sou afetada até hoje pela região então assim né eu acho que acho que o Valdir coloca esse conjunto de de materiais super super é é detalhados né e aí eu acho que tem o como né Valdir o como para o município de São Paulo para qualquer situação é um desafio né e aí a gente se coloca né é ter protocolos ter linhas de resultados isso tudo é é de ser absolutamente fundamental agora como é que você mobiliza né mobiliza as equipes como é que você constrói o processo né que as pessoas se sintam é corresponsáveis né pra que né se tenha é e aí também fosse legal de você falar isso como é que estamos se organizando esse enorme desafio na realidade assim é um desafio grande realmente agora é uma coisa assim foi falado acho que foi que Piracicaba também falou que é exatamente esse caminho se a sala da mulher fizer sozinha não sai se a desce sozinha não sai se a sala da criança fizer sozinha não sai não sai então assim é o peso de ter a secretaria todas as áreas envolvidas então todo mundo fala a mesma linguagem então todos esses protocolos portaria tem no link tem o link na DST tem o link na Covisa quem tem na saúde da mulher no site da prefeitura ponto um segundo essas é teleclínicas eco tem ajudado muito porque eles não é uma discussão de caso mas não é aquela coisa universitária de testar conhecimento muito pelo contrário é para mostrar o não conhecimento e a própria plateia a própria rede corre então assim que a gente viu no começo tinha um medo de falar um medo de apresentar o caso hoje em dia não ele sabe que ninguém está ali para ser julgado ele sabe que o que aconteceu na minha região vai acontecer na outra então isso é muito bom e a gente tem visto assim que os profissionais tem estão tendo cada vez mais conhecimento do protocolo agora o outro lado é nós somos tem esses administrados pelas OS então o próximo passo é esse é apresentar para a OS as OS então aquela desculpa ah eu tenho muita rotatividade a gente escuta isso direto ok você tem rotatividade entrou um profissional protocolo minha filha aqui a banda toca assim entendeu então não tem essa desculpa se trocar um profissional por semana você vai dizer que o protocolo para pré-natal é esse e pronto então não tem essa desculpa né então acho que é isso que a gente tem que ir configurando para tornar homogênea quer dizer homogênea não ter caso de cifre congênito nos seis regiões tão heterogêneas é uma briga se vai dar certo a gente não sabe a gente está fazendo agora o Nempiracicaba assim começou a dar muito fruto quando se fez começou a se fazer conjuntamente as áreas técnicas todas isso é muito bom a gente lembra da teleclínica a gente chamava né a DSTA chamava vinha seis gatos pingados quando em meio parte da coordenadora de atenção básica a gente tem 600 pontos né quer dizer você ter 600 pontos numa sexta-feira às 11 da manhã é muita vontade de participar né porque não é obrigatório né isso não é obrigatório então é isso então tem crescido cada vez mais tanto é que a Universidade do Novo México tem falado que eles não sabem como a gente possui uma comunidade tão grande não é porque São Paulo é tão grande então qualquer coisa vira um número legal né mas pro bom pro mal né eu queria também continuar nessa linha vídeo porque eu acho que tem um espaço que é das coordenadorias né esse espaço que a gente tem na secretaria também existe nas coordenadorias esse trabalho integrado também acontece nas coordenadorias você podia contar um pouco sobre isso a gente tem nos comitês então é do município você podia contar um pouco mais sobre isso né sobre esse processo integrado que vai acontecendo nas coordenadorias que vai acontecendo nas unidades porque eu concordo Lídia eu acho que durante muito tempo eu a gente tem refletido porque que o país nosso estado porque que a gente ainda tem tantos casos de círculos congênita a gente até tem comentado a gente tinha uma deficiência muito grande de protocolos a gente hoje tem protocolos a gente tinha uma deficiência grande na informação dos casos melhoramos muito a nossa informação então agora nós temos no momento do como como é que a gente né Carmen como é que a gente com os protocolos bem estabelecidos com as informações de qualidade como é que como é que esse trabalho acontece né então você podia contar um pouquinho Valdir esse trabalho nas coordenadorias é a importância da vigilância se a gente tem informação o que que eu faço com ela analisa né é isso analisa você vai ver onde é que está o problema maior ou menor então as pessoas eu tenho um boletim tá vou ler vou ler daí fazer o que o boletim serve é tudo o que a vigilância faz mostra pra gente que a gente viu aqui como é que está aí depende dos técnicos das áreas técnicas montarem estratégias para essa ou aquela região as seis coordenadorias do município cada uma tem em média 2 milhões de habitantes elas são autônomas nós não temos poder de mando sobre elas são autônomas e o que a gente tem então a gente faz trabalhos técnicos né e essa coisa que a gente faz vai chamar já foram chamados seis coordenadores né e os representantes das áreas técnicas mulher criança da STA e assim então você vai fazendo cascata né porque se eles vêm exatamente como eu falo de ministério pra cá de estado pra cá se o que acontece lá vai reproduzir aqui né então o que a gente quer que seja horizontal que todos tenham conhecimento que todos e aí se não fizer aí a conversa já é outra pode ser outra entendeu mas então é isso a gente tem realmente estimulado os coordenadores regionais coordenadoras regionais que estimula eu vejo as suas equipes técnicas que é na realidade quem está na ponta né não adianta a gente ficar aqui e quem está na ponta é que tem contato diário com as unidades que sabe que maternidade que não está fazendo teste rápido e eles têm autonomia para chamar a maternidade ter reunião com essas maternidades e discutir isso já aconteceu já aconteceu algumas vezes em relação a unidades básicas também eles tem eles sabem onde é que é onde é que não é e aí uma outra análise que a gente faz além de subprefeitura a gente consegue analisar por região a gente chega em unidade básica de saúde que unidade básica de saúde teve sífilis congênita de 2010 para cá e o que a gente vê é o seguinte algumas unidades são campeãs em sífilis congênita o que está acontecendo com essa unidade né algumas tem o sífilis congênita um ano pula dois não tem dois anos pula dois tem unidades que tem todo ano um número alto entendeu a gente tem unidades em uma região que é responsável por 15% dos casos de sífilis congênita daquela região então quer dizer é onde você vai analisando destrinchando para saber onde mexeu agora onde é que a gente chega a isso realmente com conversa com os coordenadores e com todos os técnicos é para isso não garante mas já melhora porque você sabe do que você está falando e aonde está falando né então acho que é um pouco isso as coordenarias são fundamentais uma outra questão que a gente traz são serviços estaduais no município de São Paulo a gente tem o importante aí eu acho que cabe a nós né o estado acho que o Vanderlei com a gente na área de humanização a Adriana a área de saúde da mulher com a Marisa essa discussão dos espaços de OS das maternidades que estão em todo o estado mas que no município de São Paulo tem uma importância muito grande quer dizer o caminho da eliminação ou da obtenção dos selos no município de São Paulo tem muita tem essa articulação com esses espaços estaduais eu acho que eles são muito chaves né eu acho que a gente tem que investir nisso é importantíssimo e a gente tem aqui no município várias maternidades estaduais que quem conversa com elas é a coordenadoria claro que em parceria com o estado mas quem conversa é o problema que está naquela região a coordenadoria conversa com a maternidade centralmente e agora já está descentralizadamente nós treinamos todas as maternidades para teste rápido no começo a gente não sabia como lidar com as estaduais hoje em dia elas participam porque é parceria o município é o mesmo né então há o convite e a gente tem é tudo igual o próximo passo agora também tem esses cartazes que eu botei aqui tem para HIV e para síntese nós estamos fazendo para todas as maternidades para o HIV para ficar na sala de parto que é o obstetra que vai saber quantas gotas por quilo dá e para sífilis fica no berçário para o neonatologista saber seguir o fluxo se ele tem alguma dúvida e saber como como colocar isso vai inclusive para as particulares né municipal, estadual e particulares estamos só revendo finalmente os fluxos que sempre sai um erro né a gente nunca consegue fazer nada perfeito mas vamos mandar para todas e ver acho que é fazendo passo a passo o que tem mas é é o município então os serviços estaduais tem que trabalhar junto porque a população é a mesma é uma população só agora o que faz a articulação é porque assim a gestão no município ela é complexa demais né porque você tem ok a equipe de gestão central aí você tem as coordenadorias cada coordenadoria tem mais uma figura supervisor que é responsável por uma área muito grande se a gente for ver o que são essas áreas elas são maiores que a grande maioria dos municípios de São Paulo aí você tem a figura do supervisor você tem a figura do diretor gerente dos serviços estaduais você tem a coordenação das OS naquele território é uma complexidade uma complexidade a articulação que você tem que fazer que envolva todos esses atores ela é um trabalho de apoio como que é a coordenadoria a autonomia para isso mas os padrões se refletem então na coordenadoria você tem você tem locutores iguais da secretaria e o supervisor nem tem não é o supervisor da região mas é tudo meio que se repete até para a gente ver o que a gente dá as diretrizes técnicas e eles veem como essa técnica pode ser implantada na região é complexo não vou dizer que não é realmente é complexo mas se a gente não brigar não chega a lugar nenhum bom a gente tem algumas perguntas aqui uma delas eu já sei até a resposta o projeto eco é destinado somente a profissionais do município de São Paulo eu sei que não não é do Brasil é do Brasil a gente já teve gente do Rio Grande do Sul de Brasília de todos de todos os lugares é só a dificuldade para a gente comunicar é como é que a gente passa a agenda então é um projeto do novo México que na realidade é uma democratização do conhecimento então não é nada disso ele começou com um médico indiano que chegou trabalhando em Albuquerque no novo México ele era expert em hepatite C e aí só que tinha lá na ponta no rincão as pessoas morriam de hepatite C então ele criou o projeto para o profissional da ponta sem recursos tecnológicos saber como é que se faz o que se pode fazer na realidade é o que eu consigo fazer com o que eu tenho no momento que eu tenho não dá para a gente transferir paciente então tem que resolver lá então é isso Valdir fala um pouco sobre a experiência do município de São Paulo com a saúde suplementar o que a gente não tem assim muita experiência a gente tem os contatos com as maternidades e se fala com eles sobre protocolos quando a gente tem um caso de sífilis congênita que venha de uma de um de uma unidade privada a vigilância tem o papel a incumbência de ir lá conversar a vigilância é regional não é nada central não todas as regiões são autônomas ela tem a incumbência de buscar isso algumas vezes sim algumas vezes não dá então mas se busca conversar eu acho que essa questão da experiência com a saúde suplementar é uma questão para todos nós não só para o município de São Paulo a gente tem uma questão para o estado para o país que é como que a gente constrói essa experiência com a saúde suplementar e o aplicativo Valdir o aplicativo está disponível para profissionais fora do município de São Paulo está sim claro ele é aberto então você você clica não sei se dá para ver ele abre exatamente aquilo que eu mostrei a fotografia que eu mostrei é essa e a gente vai clicando mas ele é aberto porque eu botei as duas links para baixar então é isso só vai ser atualizado agora porque a gente tinha na realidade não lembro do aplicativo acho que eram três testes ou dois a gente passou para quatro então são essas atualizações que vão ser feitas só bom Lídia quer colocar alguma coisa mais não só estou eu espero que no ano que vem né Valdir a gente volte a apresentar a experiência eu também a experiência a gente está vendo pelos dados do município de São Paulo que o município de São Paulo é bronze aí nesse processo de obtenção dos selos rumo à eliminação da transmissão vertical da sífilis né que o município de São Paulo já eliminou a transmissão vertical do HIV vamos ver se isso a gente se mantém Carmen queria fazer algumas considerações vamos passar para a Carmen porque ela vai ter que se ausentar por conta de um outro compromisso não é agora mas 10 para meio dia né você quer fazer agora para fazer depois porque agora a gente tem duas apresentações então eu acho que eu vou de você quer resgurar um pouquinho então assim eu acho que só em termos de município de São Paulo só para dizer que eu acho que o município de São Paulo é um país né como a Lídia falou acho que tudo é muito diferente né eu acho que tem desafios muito grandes eu acho que tem uma coisa importante que o município de São Paulo ele agora está passando pelo processo de recertificação da transmissão vertical do HIV e ele pode ele pode pedir a certificação em selo bronze para a sífilis e acho que ele deve entendeu porque esse é o caminho que a gente espera quem eliminou a transmissão vertical do HIV agora tem que eliminar a sífilis também então a gente tem certeza que para 2022 a gente vai estar com o prêmio Luísa Matida retomando o prêmio Luísa Matida para todos aqueles que atingirem ouro, prato e bronze rumo à eliminação da transmissão vertical da sífilis e também do HIV pode posso encerrar com você é uma outra coisa em relação ao selo o município de São Paulo lança os selos para as coordenadorias é o mesmo repeteco então a gente está criando uma rivalidade positiva entre as coordenadorias então nós vamos fazer a mesma coisa de selos só que para cada norte, sul, leste, oeste, sudeste se você me permite não usar o termo rivalidade mas cooperação que tal é um termo que a gente pode é uma cooperação mas na verdade é simples por que a sul baixou e a leste não a leste vai correr para baixar entendeu porque isso vai ser premiado da coisa da competição fala que como eu tinha apresentado no primeiro dia que nós temos no estado de São Paulo como eu fiz o levantamento de 2019 por conta de não ter tido acesso ao indicador de consulta de pré-natal do Sinastro de 2020 a gente tem nós estamos com 15 municípios com mais 100 mil habitantes com 100 mil habitantes ou mais que eles têm condições de estar pedindo solicitação do selo pelo menos por aqueles indicadores que eu tinha apresentado faltava cobertura de testagem porque a gente não tem como medir na verdade são dois municípios que para o selo ouro que era Barueri ou Tomandes se não me engano cinco municípios para o selo prata e oito municípios para o selo bronze dentre eles o município de São Paulo esses dados eu vou deixar disponível entregar minha apresentação e vou deixar disponível no site do CRT para que as pessoas vejam e se estimulem até porque eu acredito que se olharmos para os dados de 2020 talvez nós tenhamos mais municípios do que os 15 que eu tinha levantado porque já deu para perceber aqui algumas apresentações as potências as potências acho até que eles estão entre esses municípios mas eu acho que é legal pedir porque isso estimula estimula o Brasil eu acho que ele aumenta a competitividade não a rivalidade mas ele aumenta a competitividade entre os municípios inclusive interestados e eu acho isso muito bom e o estado de São Paulo conseguindo que os municípios peçam também pode pedir a certificação do selo a gente já cobrou todo mundo para o dia 15 de dezembro a gente vai estar com uma web que Carmen vai conduzir que vai orientar todo esse processo com relação a certificação beleza gente vamos já passar estamos já com o nosso tempo caminhando aqui e a gente já queria convidar então a experiência do município de Guarulhos com a experiência do município de Guarulhos a gente vai estar vai estar sendo apresentada pelo Ricardo Fernandes Gamboa Riqui a palavra está com você Oi bom dia tudo bom Riqui que bom te ver prazer estar aqui com vocês agradeço enormemente o convite para participar aqui da sexta semana e que desafio fazer essa apresentação justamente depois de duas apresentações tão brilhantes quanto as que a gente viu nessa manhã e o município de São Paulo é um exemplo aqui para nós em termos de ações que desenvolvem aí no enfrentamento não só da sífilis mas das outras infecções sexualmente transmissíveis eu vou começar assim como o Valdir dando uma contextualizada no município de Guarulhos porque nós também temos um território bastante heterogêneo então nós somos um município de um milhão e quatrocentos mil habitantes dos quais setenta por cento mais ou menos são susdependentes e esse município ele está dividido em quatro regionais de saúde diferente do município de São Paulo essas quatro regionais de saúde elas não são independentes elas respondem para o mesmo departamento que é o departamento de assistência integral à saúde dentro da Secretaria Municipal da Saúde a gente tem em torno de vinte e um mil nascidos vivos anos e sete maternidades três maternidades e quatro maternidades privadas eu vou tentar aqui compartilhar minha apresentação com vocês deixa eu ver como é que eu faço aqui o primeiro slide traz só os meus dados né e enfrentamento da sífilis congênita aqui no município de Guarulhos então o segundo slide não sei se é o slide que vocês estão vendo aí o segundo slide ele traz para nós aqui o número de notificações que nós temos desde 2018 né até 2021 de sífilis ingestante então a gente vem percebendo um aumento né bastante expressivo aí da taxa de detecção de sífilis ingestante né em 2018 por exemplo nós tínhamos 16 casos para cada mil nascidos vivos né e em 2020 são 28 casos tá o que que é importante destacar se a gente faz a comparação não de 2018 para 2021 mas com 2015 2015 a gente tinha uma taxa de detecção de sífilis ingestante de quatro casos para cada mil nascidos vivos né e e aumentamos para 28 acho que muito em a gente tem sim um número um aumento do número de casos de sífilis no município mas também muito disso se deve a oferta a maior oferta de testagem para sífilis nas nossas unidades mudou aí para o próximo para sífilis congênita vocês estão enxergando o slide com os dados da sífilis congênita ou não estamos sim Henrique estamos ah legal então aqui eu trago aqui no município a gente implantou a notificação da criança exposta a sífilis então além da notificação da gestante as maternidades elas notificam para a gente todos os casos de crianças expostas a sífilis então a gente chama isso de casos notificados e aqueles casos que a gente confirmou de fato era um caso de sífilis congênita isso depois de discutir esse caso no nosso comitê de investigações eles aparecem aqui nos confirmados então a gente também teve um aumento do número de notificação de casos então em 2018 eram 330 casos nós tivemos 330 casos 2019 465 2020 474 e 2021 até o momento nós tivemos 349 isso casos notificados quando a gente pensa os confirmados né esses notificados eram as crianças expostas quando a gente pensa os confirmados de sífilis congênita em 2018 foram 223 2019 286 2020 279 e até o momento em 2021 temos 230 desculpa então a gente percebe que a gente está bem distante aí da eliminação porque a gente percebe um aumento de incidência de casos de sífilis congênita então a gente saiu por exemplo de 10 casos lá em 2018 para 14 em 2020 e se a gente comparar com 2005 a gente tinha cinco casos de sífilis congênita para cada mil nascidos vivos né também havia muita subnotificação por parte das maternidades mas existe sim um aumento real do número de casos quais foram os avanços que nós tivemos nos últimos anos em especial a partir de 2017 a partir de um trabalho bastante articulado entre o programa ISTE as coordenações da atenção básica da rede cegonha da rede de atenção aos direitos humanos rede que é responsável pela saúde das minorias sociais e que inclui aí a gestão dos dois equipamentos de consultório na rua que nós temos na cidade e demais redes prioritárias da atenção a gente instituiu o nosso comitê de investigação de casos de sífilis congênita e o comitê ele discute 100% dos casos das crianças expostas a sífilis a gente não discute só aqueles casos que foram confirmados a gente discute 100% e a gente percebe que muitos dos casos que tinham sido notificados como crianças expostas de fato eram casos de sífilis congênita a gente criou um ambulatório de infecções congênitas para partilhar a assistência dessas crianças com as unidades da atenção primária então os casos confirmados de sífilis congênita são acompanhados numa parceria entre a ambulatória de infecções congênitas e atenção primária e aqueles casos das crianças apenas expostas à sífilis materna ficam nas unidades da atenção primária a gente conseguiu capacitar isso até 2019 considerando a pandemia de covid aí 2020 e 2021 a gente não tem mais esse número precisamos retomar as nossas capacitações mas até 2019 a gente tinha 100% dos enfermeiros da atenção básica capacitados para a execução de testes rápidos nas conversas com a rede cegonha a gente conseguiu incluir o teste rápido para sífilis nos três trimestres do pré-natal nos protocolos instituídos pela rede cegonha então aí uma diferença também para o protocolo estadual que prevê os dois testes no primeiro e no terceiro trimestre a gente instituiu nos três trimestres do pré-natal todas as nossas maternidades tem o teste rápido para sífilis e HIV implantados e aí eu estou falando aqui das maternidades que atende SUS que é o Jesus José e Maria o Hospital Pimentas e o Hospital Geral de Guarulhos diferenças de protocolo então a gente também enfrentava isso ah mas eu segui o protocolo do ministério ah eu segui o protocolo do estado então tinha essa dificuldade então a gente publicou um protocolo municipal para enfermagem considerando aí a assistência a sífilis tanto adquirida quanto a sífilis ingestante e esse protocolo ele já garante a prescrição da penicilina benzatina pelos profissionais da enfermagem e capacitamos dois enfermeiros por unidade de saúde a gente capacitou para o protocolo né em capacitações presenciais lá em 2019 a gente capacitou o enfermeiro responsável pela vigilância da unidade e a gente capacitou o enfermeiro que é referência técnica né da unidade é o enfermeiro RT e em relação aos médicos e a assistência que é dada nas maternidades também para superar essa diferença de protocolos a gente publicou duas notas técnicas municipais para o tratamento da sífilis e da sífilis congênita então não tem discussão ah eu estou seguindo não tem que seguir a nota técnica municipal e que está em consonância aí com o guia de bolso da sífilis congênita aí né ele está de acordo com o guia de bolso da sífilis congênita do estado intensificamos a vigilância da sífilis aqui no município e a gente implantou uma ficha de notificação de sífilis em gestante exclusiva para o município de Guarulhos essa ficha ela já traz os dados da do tratamento tanto da gestante com as datas das doses né toda a informação completa e do parceiro da gestante embora a gente saiba que o parceiro que o parceiro o tratamento do parceiro da gestante não é mais critério para para sífilis congênita a gente continua né monitorando aí o tratamento do parceiro da gestante e adotamos no caso da sífilis adquirida a ficha de uso exclusiva aí do estado de São Paulo e a gente também criou planilhas de monitoramento dos casos essas planilhas elas são compartilhadas com as técnicas regionais da rede de segonha como eu disse nós temos quatro regiões de saúde então quem tem acesso a essas planilhas somos nós da equipe do programa que fazemos a vigilância e a coordenação central da rede de segonha e as técnicas regionais da rede de segonha então chegou uma notificação de sífilis em gestante esse caso ele já é inserido na planilha imediatamente a técnica daquela região da rede de segonha já identifica opa tem uma gestante com sífilis ela começa a monitorar esse caso e a gente vai acompanhando essa planilha acompanha o nascimento da criança e todo o segmento até os 18 ou os 24 meses de idade e eu já falei que a gente também instituiu a notificação da criança exposta a sífilis materna que é feita na mesma ficha da notificação de sífilis congênita então na maternidade tem teste para sífilis positivo independente de registro de tratamento do registro que está na carteirinha de pré-natal a maternidade ela nos encaminha essa ficha e a gente vai complementando a partir dessas notificações a planilha que é compartilhada e que depois ela serve também de base para as discussões que são feitas no comitê de investigação de sífilis congênita e um avanço mais dois avanços mais recentes é a questão do plano de trabalho que foi feito com base no projeto do Estado esse projeto de eliminação da sífilis congênita a gente fez junto com a DRS atenção primária rede cegonha que é um plano de trabalho a gente colocou 2021 mas eu já estou estendendo para 2022 considerando toda a questão da pandemia de covid-19 que trouxe bastante impacto aí na assistência que é dada na atenção primária e por fim a inclusão do indicador do Previne Brasil teste rápido o número de testes rápidos a proporção de testes rápidos de sífilis em gestantes a gente pegou esse indicador do Previne Brasil e incluiu no nosso plano municipal para os próximos anos desafios desafios eu coloco em destaque já o nosso principal desafio que é o início precoce do pré-natal e o diagnóstico da sífilis no primeiro trimestre a gente ainda tem os dados do comitê mostram para a gente que a gente ainda tem muito caso diagnosticado na maternidade então e muito caso de gestante sempre é natal em torno de 15% dos casos registrados de gestante sempre é natal e aí eu trago logo em seguida como um desafio a mais que é esse esforço da atenção primária concentrado na campanha de imunização a gente tem conseguido desenvolver nos últimos no último ano e meio principalmente muito poucas ações contando com a equipe da atenção primária que é uma equipe que está num momento bastante cansada bastante desgastada e 100% envolvida com a pandemia de covid-19 trago aqui como desafio o acesso ao pré-natal do homem e a participação dele no pré-natal da mulher a gente tem muito caso de reinfecção discutido no comitê então é aquela gestante que foi diagnosticada muitas vezes até no primeiro trimestre fez o tratamento com o intervalo de doses correto e quando chega a gente vai fazendo monitoramento de títulos mensalmente e quando chega no momento do parto você tem aumento de titulação acima de duas diluições então a gente precisa tratar muito trabalhar muito essa questão do acesso ao pré-natal do homem e a participação dele no pré-natal da mulher o comparecimento da gestante em todas as consultas agendadas em especial aí a gestante com diagnóstico de sífilis o comparecimento dela na data correta para a administração da penicilina benzatina a gente tem muita falha de intervalo de tratamento não respeitando aí os sete dias que são preconizados questão dos direitos do adolescente ainda existe profissional que exige responsável quando se trata de gestante adolescente então essa é uma questão que precisa ser muito trabalhada aqui no município em especial na parceria com o programa Saúde na Escola acesso ao teste rápido de sífilis em tempo oportuno a gente não vai eliminar a sífilis congênita se a gente não enfrentar a sífilis adquirida né essa essa menina que está com sífilis adquirida né ela pode vir a se tornar gestante e o o parceiro e o rapaz com sífilis ele pode vir a ser parceiro de uma futura gestante então a gente tem que ampliar a sessão da testagem principalmente para populações vulneráveis o acompanhamento da penicilina benzatina já falei da dificuldade do intervalo o preenchimento adequado do cartão da gestante em relação ao diagnóstico e tratamento da sífilis aparece muito no comitê aquele caso que chegou na maternidade sem nenhuma informação no cartão da gestante no cartão do pré-natal e aí a maternidade acaba muitas vezes mantendo essa criança lá pelos dez dias num excesso de cuidado mas existem casos em que essa gestante já havia sido tratada na atenção básica e não tinha essa informação lá no cartão da gestante o acompanhamento sorológico pós-tratamento da gestante com sífilis o preconizado tanto pelo estado quanto pelas nossas notas técnicas e protocolos municipais é o acompanhamento mensal da gestante com sífilis no entanto existem falhas ainda a gente percebe que nem todas as unidades conseguem fazer esse acompanhamento sorológico mensal pós-tratamento capacitar profissionais acredito que seja talvez uma das nossas prioridades para os próximos anos a gente vem aí a um ano e meio sem capacitação para os profissionais o segmento das crianças expostas a sífilis e com sífilis congênita dos 18 aos 24 até 18 a 24 meses de idade isso nós melhoramos muito com a implantação do comitê nós não temos mais crianças perdidas na rede como acontecia no passado mas no entanto a gente ainda tem muita falha na realização do teste treponêmico das crianças expostas e com sífilis congênita após os 18 meses então precisamos melhorar nesse aspecto realização de consultas com especialista e coleta de licor para as crianças expostas com sífilis congênita a gente tem conseguido garantir com a implantação do ambulatório de infecções congênitas a consulta com o infecto mas nem todas as especialidades a gente consegue e nesse momento a gente tem a coleta de licor no hospital municipal da criança e do adolescente esse hospital ele está ele está sendo repensado então a gente está num momento aí de repactuação dessa questão da coleta do licor e divergências de protocolo ainda hoje mesmo com as notas técnicas municipais na hora da discussão do comitê vem a informação de que o médico da maternidade não pediu raio-x de osso longo ou não colheu líquor porque seguiu o protocolo do ministério e aí a gente tem que ficar o tempo todo batendo que não é essa a conduta que existe nota técnica municipal que existe protocolo estadual que é o que a gente segue aqui bom as ações então início precoce do pré-natal potencializar ações em parceria com o programa saúde na escola reforçar o previsto na lei 8069 que institui o estatuto da criança e do adolescente e garante o acesso ao pré-natal e a autonomia das decisões da gestante adolescente realizar acolhimento de enfermagem no teste de gravidez e se positivo agendar consulta de pré-natal em 10 dias o que é importante falar dessas ações elas foram construídas conjuntamente e elas são resultado desse projeto do estado então são aquelas ações que a gente pensa com a rede cegonha atenção básica DRS então início do pré-natal em até 10 dias ofertar o teste de gravidez e testes rápidos para se expor demanda espontânea durante todo o funcionamento das unidades da atenção primária algumas das nossas unidades em especial de uma região específica de saúde conseguem praticamente todas ofertar por livre demanda mas essa não é a realidade das 69 unidades básicas no município a gente ainda tem unidade que agenda o teste rápido que agenda o teste de gravidez ofertar teste rápido para sífilis HIV hepatitis B e ser conjuntamente com o teste de gravidez independente do resultado então hoje quando o teste de gravidez é positivo a enfermagem costuma já agenda a primeira consulta pré-natal e já propõe a realização dos testes de HIV e sífilis hepatitis B e C mas a gente quer que esse teste seja feito junto com o teste de gravidez independente do resultado divulgar o protocolo do pré-natal do homem e desenvolver atividades voltadas ao homem na atenção primária incluindo aquelas que estimulem a participação dele no pré-natal da mulher e aí a gente tem dois programas dois projetos aqui municipais que é o Saúde Agora que é a abertura de unidades aos fins de semana e o Movimento Saúde que traz meses temáticos para a atenção básica então por exemplo Novembro Azul se trabalha a saúde do homem então todas as unidades desenvolvem ações focadas à saúde do homem a intenção é em especial no Saúde Agora a questão do fim de semana desenvolver ações relacionadas ao pré-natal do homem considerando essa questão da dificuldade do homem em comparecer na atenção básica durante a consulta do pré-natal da mulher propor ações nas unidades da atenção primária que estimulem a participação e a assiduidade nessas consultas reforçar a importância do teste de sífilis nos três trimestres e a gente quer fazer como já fez o município de São Paulo implantar também na 32ª semana de gestação porque a gente tem muita gestante diagnosticada no momento do parto então é uma forma de garantir a assistência a essa gestante aí no finalzinho da gestação monitorar a aplicação das doses de penicilina e realizar busca ativa orientando o reinício de tratamento conforme a nossa nota técnica que é a 1 de 2019 que é para os médicos e o protocolo municipal de sífilis que é o da enfermagem incentivar o correto preenchimento do cartão da gestante do caderno de atendimento mediante visitas técnicas de orientação e ação de comitê de prontuários que a gente tem o comitê de prontuários aqui no município e estamos nessa parceria aí com eles para esse monitoramento do preenchimento do cartão desenvolver ações de testagem para sífilis em população em chave e vulneráveis captando e tratando os casos de sífilis adquirida então a gente tem projeto de prevenção com jovens seja em parceria com o programa saúde na escola seja em parceria com o programa estadual e SP AIDS com jovens de periferia e a gente tem uma parceria bem legal com o consultório na rua realizar novas capacitações para profissionais de saúde para o manejo dos casos de sífilis e divulgar na rede o curso EAD a gente vem divulgando o curso EAD é intensificar essa divulgação do curso EAD manter as reuniões do comitê intensificando essa articulação entre vigilância rede CEGON ambulatório de infecções congênitas atenção primária e maternidades ampliar o acesso ao ambulatório de infecções congênitas isso a gente já conseguiu a gente estava com bastante dificuldade de vaga para o nosso ambulatório de infecções congênitas mas a gente já conseguiu aumentar um pouquinho o número de carga horária aí de infectologista pediátrico intensificar a vigilância dos casos em segmentos até o encerramento aos 18 meses e formalizar aí o fluxo para coleta de líquor dos casos de sífilis congênita em acompanhamento passei um minuto e 36 segundos do tempo que tinha me sido dado espero não ter corrido muito e aí fico aberto aí para as perguntas e para o debate parabenizando Rick nossa excelente apresentação a gente o município de Guarulhos tem um baita de um desafio é um o segundo o município do estado de São Paulo então essa questão sendo tratada da forma como você trouxe foi muito importante e muito interessante você trouxe alguns aspectos o trabalho com os adolescentes o trabalho nas escolas que a gente considera fundamental a oportunidade de fazer a realização do teste rápido já no momento dos testes de gravidez você traz vários conteúdos que a gente acha fundamentais para a gente caminhar nesse processo a gente passa agora para a Parmin ela vai fazer algumas considerações vamos ser rapidinho acompanhando a Kani por favor e depois a gente tem a Lídia aqui a gente vai ter que ser muito rapidinho na questão dos comentários e também das questões porque a gente ainda tem São José dos Campos Parmin Ricardo eu queria parabenizar a sua apresentação fiquei muito orgulhosa de ouvir tudo o que você falou me senti muito assim acho que nós nos sentimos muito incluídos aqui em todo o processo que você trouxe porque a gente vem nessa luta e com tudo que você colocou foram coisas que a gente sempre veio discutindo eu acho muito bom a inclusão do terceiro teste a gente vem falando como uma recomendação acho isso fundamental o de HIV também não só o de sífilis e eu queria chamar atenção um ponto importante que você colocou que eu acho que isso era uma coisa que poderia até ser pensado em outros locais é a inclusão do Previne Brasil os indicadores do Previne Brasil no seu plano eu acho isso muito bom e acho que é importante para que digite adequadamente nos sistemas porque aí a gente vocês vão conseguir ganhar até mais verbas com isso tem essa coisa do pagamento aí então acho que é muito importante não aconteceu ainda mas a gente espera que aconteça mas são indicadores muito bons eu acho que a gente poder ter o controle deles pelo menos digitar no sistema a gente conseguir usar o sistema para ter o controle deles já é um ganho bastante importante para a gente e eu tinha uma coisa que era fundamental também para falar para vocês eu estou ficando vela às vezes eu esqueço lembrei eu vou te lançar um desafio depois de tudo que você fez eu gostaria muito que você já que você está fazendo tanta coisa bacana eu acho que o desafio para você vai ser investir na atenção suplementar da sua região do seu município principalmente as Unimedes de Guarulhos a Unimedes de Guarulhos talvez precise de uma atenção maior de ver como trabalhar com essa saúde suplementar e aí quem sabe você trazer na próxima semana paulista da CIFS que vai ser a sétima o que a sua experiência com a saúde suplementar de Guarulhos eu estou louca para ouvir o município trazer para mim uma experiência muito boa com a saúde suplementar município de Guarulhos Unimedes de Guarulhos eu acho que é uma coisa muito importante muito bom a gente vem discutindo muito aqui Carmen essa questão da saúde suplementar porque até eu estou com a enfermeira aqui do programa a Silvia eu esqueci de apresentar ela está aqui com a gente também Silvia se você quiser colocar alguma coisa em relação à saúde suplementar fica à vontade a gente tem conversado muito da necessidade de estar mais próximo dessas maternidades que são quatro aqui em Guarulhos a gente tem a Unimed mas a gente tem outras três aqui em Guarulhos o que a gente tem hoje é um contato com a CCIH nas questões de vigilância então eles notificam os casos para a gente e a gente vai fazer esse diálogo com eles mas a gente ainda precisa avançar muito em especial contando de repente com a participação de representantes deles nos nossos comitês de investigação em relação aos indicadores em especial o indicador do Previne Brasil acho que é um grande desafio porque aqui em Guarulhos a gente enfrenta uma dificuldade muito grande relacionada ao registro no sistema então já há algum tempo que quando eu olho o número oficial do sistema o número de testes que foram ofertados lá para a sífilis na gestante no sistema ele é muito inferior àqueles que eu tenho nas planilhas do programa que são as planilhas que a gente usa para prestar contas lá no Syslog Lab e solicitar testes para o ministério então a gente vem trabalhando isso e vai ser um enorme desafio e é por isso que ele entrou aí no plano porque de fato é algo que a gente precisa trabalhar muito aqui Ricardo eu só vou falar uma coisa para você e para que todo mundo nos ouça o desafio de trabalhar com a saúde suplementar vai ser muito importante por conta da certificação que agora nesse novo guia ele coloca que você tem que eliminar os agravos na saúde no SUS e na saúde suplementar então vai ter que ser em tudo exatamente obrigada gente gente, obrigada me desculpa pela corrigia porque a gente ainda tem são de dados prontos né a gente tem aqui uma questão que é essas parcerias com as escolas que elas também realizam teste rápido ou só uma conscientização sobre a síntese fale aí olha na verdade como é que funciona a parceria com as escolas né que a gente está num processo de retomada pós pandemia de covid a gente faz capacitação para os professores abordarem a questão das infecções sexualmente transmissíveis em sala de aula ou né quando o professor tem existem escolas que há muita dificuldade para entrar no tema mas existem professores mediadores que tem um contato mais próximo com os alunos e a gente capacita este professor inclusive para as novas tecnologias de prevenção para que ele consiga orientar né o aluno que porventura procure ajuda e tenha alguma dúvida a gente também capacita esses professores para que eles entendam como funciona a rede SUS de Guarulhos porque às vezes surge o caso na escola mas ele não sabe para onde encaminhar é atenção básica é urgência e emergência é serviço especializado né a educação necessariamente não tem claro qual que é a estrutura da saúde e quais são as portas de entrada possíveis para esse adolescente e nesse trabalho com as escolas a gente aproxima né ou tentar aproximar a escola da unidade de referência e existem unidades que sim já fizeram né em parceria com a escola a questão da testagem rápida na escola mas desenvolvida pelos profissionais capacitados pela unidade básica em parceria com a coordenação da escola né os professores especificamente as equipes da escola não realizam testes né os testes eles são feitos pelas nossas equipes essa estratégia começa lá alguns anos atrás juntos na prevenção muito muito importante esse trabalho também aí com Guarulhos conduzido aí de forma articulada com Guarulhos última questão porque aí a gente já passa para São José dos Campos vocês estão usando o RIC o EAD da sífilis aqui do estado para apoiar A gente divulga a gente tem divulgado bastante até seria interessante termos um feedback de vocês de nos últimos anos quantos profissionais nossos fizeram o EAD a gente tem divulgado é uma rotina nossa divulgar o EAD mas a gente não tem esse controle de quantos completaram o curso quantos fizeram né e se essa divulgação ela tem sido de fato eficaz né efetiva se ela se se traduz em um curso realizado Ricardo rapidamente né porque parece que estamos com nossos tempos mas assim olha só achei bacana a sua apresentação né já foi comentado né acho que você fez todo um esforço para trazer um digamos assim um diagnóstico situacional né relacionado a sífilis no município quais são os desafios colocados quais são as propostas a gente vê que as propostas elas estão alinhadas com os desafios né então acho que uma apresentação é bem redonda o que eu acho você falou de incluir alguma coisa relacionada ao Prevenir Brasil no plano municipal de saúde mas eu acho que vocês deveriam fazer um esforço maior no sentido de levar a questão esse problema da sífilis né no caso a gente está falando aqui da sífilis congênia para o plano municipal de saúde naquele formato de colocar objetivos de colocar diretrizes de colocar metas porque tem várias ações que você está propondo propostas ações né que seria legal de elas estarem também na programação anual de saúde do município né então acho que a gente no COSEN tem feito um esforço no sentido de incentivar os municípios a trabalharem com os instrumentos de gestão do SUS e eu acho que você trouxe um trabalho que ele está tão redondinho que eu acho que é só uma questão de saber como né como coloca nesses instrumentos né e até porque e até porque Ricardo só para terminar até porque tem propostas aí de ações que elas elas têm custo tá certo então é legal de você levar para a programação anual para que ele apareça no relatório de gestão na execução orçamentária do município acho que que cabe um esforço nesse sentido legal você tá trazendo isso né como é que a gente como é que a gente trabalha né aqui no município em relação a programação anual de saúde por exemplo né a partir dos indicadores que nós temos no plano municipal e no plano municipal atual a gente tem os indicadores do PQAVS e alguma coisa do CIS facto o que que acontece a partir desses indicadores a gente propõe as ações a gente faz a programação anual de ações e metas né a nossa chamada a chamada PAN né e as ações que aparecem na PAN elas vão para dentro da programação anual de saúde para trabalhar cada um desses indicadores então entrou o indicador do Previne Brasil e agora né nas nossas programações anuais a partir daquilo que for pensado na nossa programação de ações e metas essas ações elas entram nessa programação para trabalhar esses indicadores é né Ricardo essas ações elas vão para elas acontecerem né talvez nem todas aconteçam no tempo que você está imaginando 2021 2022 então esse processo todo né o ideal seria estar no plano municipal né enfim acho que é só uma digamos assim um incentivo para vocês para trabalharem nesse sentido bom a gente super agradece o Henrique a equipe da Secretaria Municipal de Saúde aí de Guarulhos pelo trabalho e pela apresentação e já vamos convidar o Joper Joper Fonseca Júnior para trazer para a gente a experiência do município de São José dos Campos agora a palavra está com São José dos Campos Joper bom dia todos me ouvindo bem vocês estão me ouvindo sim então tá bom bom primeiro eu queria agradecer por essa oportunidade né cumprimentar todos os amigos que estão aqui presentes a Vilma declara e todos os demais não sei se a Andrea está participando também mas gostaria de deixar um cumprimento para ela também é queria falar um pouco sobre São José né São José assim não sei quantos municípios ainda estão presentes mas é uma cidade que fica no Vale do Paraíba tem em torno de 700 mil habitantes é usufrui da Verba Pan é uma gestão aqui do PSDB que está há bastante tempo aqui no poder temos grandes empresas como a Embraer a GM a Ambev que embora não esteja em São José ela também influencia muito a questão do mercado de trabalho no município né eu gostaria muito de dizer que que muitas coisas que a gente ainda coleciona como em sucesso estivesse relacionado a falta de recurso falta de dinheiro falta de insumo falta de conhecimento e nada disso a gente tem para reclamar tá a gente tem verba a gente tem pessoas envolvidas a gente tem material a gente tem todo o suporte do GVE mas ainda a gente como acredito que todos que estejam presentes aqui a gente ainda não pode se dizer por satisfeito com os resultados que a gente tem em relação ao controle da sífilis congênita eu gosto sempre de me lembrar nos anos de 2003 mais ou menos onde eu estava presente na coordenação do programa de Jacareí onde a gente se envolveu bastante no projeto Nascer que tinha um desafio de eliminar sífilis congênita no Brasil até 2010 e o resultado que a gente teve foi justamente o contrário e até hoje a gente está aqui discutindo acredito que numa condição melhor do que a gente tinha naquela época muitos desafios já foram vencidos mas eu acho que não é só de boa vontade que a gente consegue resolver os problemas bom eu vou fazer uma eu tive espertamente eu passei a bola para a doutora Vera doutora Vélez Garbe que está à frente do controle da sífilis congênita mesmo antes de eu assumir a coordenação então eu achei que seria justo e muito mais rico ela apresentando o material que foi preparado por ela que a gente discutiu e queria salientar algumas características que a gente tem tratado aqui no programa e dizer que a sífilis congênita foi eleita a nossa bandeira não assim a gente tem uma série de demandas ainda que não estão sendo atendidas com algumas populações específicas mas a sífilis congênita tem sido tratado como se fosse a menina dos olhos então a gente está se esforçando bastante para que a gente consiga melhorar nossos indicadores que vai ser apresentado aqui uma das estratégias que a gente tem adotado que foi discutido nas outras apresentações e por sinal muito ricas a gente sempre aproveita muito a experiência dos nossos pares para incrementar ideias e ver se de repente a gente não poderia também aproveitar para o nosso município mas a gente não tem mais dúvida nenhuma que se a gente não fizer um estreitamento do relacionamento com os demais programas a gente vai enxugar gelo e não vai conseguir avançar como a gente pode avançar então nós estamos aqui dentro da Secretaria de Saúde em contato muito próximo com o programa de saúde da criança do adolescente programa de saúde da mulher programa de saúde da família então esse esse laço a gente não tem muitas barreiras a gente tem bastante colaboração de todas essas esses profissionais que atuam nessas frentes e são pessoas muito envolvidas e com muita riqueza de experiências também nós estamos também criando laços com a Secretaria de Educação para ter apoio da Secretaria de Educação nas frentes de abordagem de os jovens adolescentes e reproduzindo o que foi falado na apresentação anterior a gente não tem dúvida nenhuma e se a gente não tiver controle sobre a sífilis adquirida a gente vai ter muito mais dificuldade de controlar sífilis congênita e nesse sentido até trazendo como experiência eu vivo na ensina privada porque eu tenho um consultório com bastante movimento também é assustador a quantidade de pessoas com sífilis e mais assustador ainda é o nível de desinformação das pessoas e muitas vezes pessoas com nível socioeconômico bem elevado tem pessoas que chegam a perguntar se sífilis ainda existe então assim eu acho que a gente tem fragilidades na questão da comunicação nós estamos aqui no meio de uma campanha publicitária que a gente vai citar na apresentação aumentar o nível de conhecimento das pessoas acerca tanto da forma de contágio forma de transmissão e alguns detalhes em relação a reinfecção enfim as pessoas tem muitas dúvidas muitas dúvidas a respeito do tratamento de uma doença tão fácil de se tratar e tão complicado de se controlar a gente está ainda com dificuldades nessa questão de uso de EAD a gente tem estrutura aqui de outros setores para que a gente faça esse nível de comunicação que nós estamos fazendo agora mas a gente passou o ano inteiro e ainda não conseguiu desenvolver uma expertise mais tranquila para poder se utilizar desse meio de comunicação que é tão eficiente né eu vou passar a palavra aqui a doutora Vera espero que eu consiga compartilhar nossa apresentação ok então aqui eu vou apresentar a doutora Vera muitas pessoas já conhecem né e passo a palavra para ela bom dia eu preparei aqui uma apresentação aqui né aqui não está aparecendo aqui acho que aqui aqui deixa eu ver se não entra não vai não estou conseguindo a gente não está conseguindo passar só um minutinho gente tá já foi demais tá aqui é o primeiro slide é a nossa equipe né que é a equipe de ST HIV AIDS a coordenação do doutor Júpia eu cuido da da cifre gestante congênita e temos ainda a enfermeira Liliane que faz parte da equipe e assistente social Fátima aqui são os nossos contatos se alguém quiser um contato com a gente bom então aqui o primeiro slide que eu coloquei foi a a a as taxas de de incidência eu peguei esse esse a a coordenação dessa da cifre gestante congênita a partir de meados de 2018 então em 2017 nós estávamos com 10,7 por mil nascidos vivos a taxa de incidência em 2018 baixamos para 5,3 depois vou explicar por que que isso aconteceu em 2019 5,8 por mil nascidos vivos em 2020 6,4 que já na vigência da da do covid e esse ano estamos muito preocupados com uma taxa de incidência até o momento até setembro desse ano de 8,4 nós temos percebido que tem aumentado inclusive as gestantes estão procurando a partir do ano passado o início do pré-natal mais tardio isso eu acho que foi um dos motivos aqui né então assim né relembrando em 2018 foi quando nós assumimos a vigilância da sífilis congênita gestante no município aí em dezembro isso parece uma coisa simples mas fez diferença para a gente em dezembro de 2018 nós passamos a digitar somente aqui na vigilância os casos de sífilis congênita e gestante isso fez muita diferença porque antes disso outros locais digitavam não era avaliado a ficha da mesma pessoa e também eles não tinham tanta informação sobre o pré-natal no hospital municipal né no nosso hospital municipal então nós passamos a digitar aqui avaliar pessoalmente todas as fichas e com isso a gente de 2017 para 2018 tivemos uma redução pela metade praticamente né de 10.7 para 5.3 só pela correção do erro de digitação e de preenchimento da ficha durante o ano de 2019 nós recebemos um pedido do secretário de saúde para elaborar um protocolo de redução de sífilis congênita então nos baseamos em outros municípios nos baseamos na literatura e optamos por intervenção dos três períodos na gestação parto e acompanhamento da criança por dois anos nos baseamos também nas falhas encontradas nas fichas de notificação nós avaliamos as fichas de notificação enviamos questionários para as UBS nos responderem as dificuldades que eles encontravam fizemos visitas no UBS e a partir daí elaboramos o protocolo então aqui são os principais nós críticos que nós encontramos em São José e também eu vi esses mesmos nós críticos na literatura e em outros municípios a não realização do teste rápido de sífilis no momento oportuno agendando para outra oportunidade não realização de busca ativa de pacientes que abandonam o tratamento o pré-natal tempo prolongado isso aqui é um dado muito importante tempo prolongado entre o diagnóstico da sífilis e o início do tratamento quando se agenda a consulta para muito depois ausência de conscientização do paciente da paciente do parceiro sobre a gravidade da sífilis eles não sabem que isso é uma coisa grave para a criança perda do acompanhamento da gestante principalmente quando ela é encaminhada para o serviço secundário algumas patologias aqui são encaminhadas para o hospital da mulher para um lugar que se chama casulo ou para o AME e aí o pré-natal é feito lá e esses locais tem mais dificuldade de fazer a vigilância nos pacientes e falta de orientação para a utilização de preservativo durante a gravidez falta de conhecimento mesmo da transmissão baseado nisso que a gente criou esse protocolo nessas três fases então vou falar primeiro da gestação na gestação nós fizemos algumas modificações a captação precoce do pré-natal logo após o teste da gravidez então em vez de agendar a consulta que às vezes é para um mês depois o teste rápido da sífilis ser realizado no momento que ela tem o teste de gravidez positivo o próprio enfermeiro que faz isso não precisa apresentar do médico e se esse teste for positivo a gente instituiu o tratamento adequado neste momento então a própria enfermeira descreve e aplica a primeira dose do benzetacil nesse momento busca ativa das gestantes faltosas e manter a vigilância das gestantes aos cuidados da UBS então mesmo quando ela for encaminhada para o serviço secundário a sífilis é acompanhada pela própria UBS a vigilância da sífilis e a realização do VDRL teste rápido nos três trimestres antes só se fazia no primeiro e no terceiro agora a gente instituiu também no segundo e não só o VDRL teste rápido também porque o VDRL geralmente demora para chegar ao resultado às vezes uma semana dez dias o teste rápido é imediato o VDRL continua mensal para aquelas que já estão com diagnóstico de sífilis ainda na gestação qualificação do cuidado com a gestante a captação adequada e precoce do parceiro a gente tinha assim uma quantidade enorme de parceiros não tratados muito grande mesmo então nós fizemos algumas modificações vou explicar no próximo slide a sensibilização do parceiro sobre os riscos e sequelas da contaminação da criança porque geralmente as pessoas não sabem disso e a importância de utilização dos preservativos tanto na gravidez como também na amamentação que daí previne também os casos de HIV agora no próximo slide eu vou contar os detalhes do tratamento do parceiro então é realizado já pelo enfermeiro como funciona na hora que ele faz o teste rápido da gestante e dá positivo e trata dessa gestante o enfermeiro já faz a receita do mesetacil para que ela leve ao parceiro além de ela levar para o parceiro o enfermeiro telefona para esse parceiro ela fornece o telefone do parceiro de um ou mais se for o caso e explica a importância da sífilis no bebê eles têm até um uma orientação de como proceder essa abordagem e também uma coisa que facilitou bastante a gente tem visto que os parceiros têm tratado mais é a flexibilização do atendimento do parceiro para o tratamento então com essa receita na mão ele pode ou ir na própria UPS perto da casa dele ou ir na UPS próxima ao trabalho que era uma fecha frequente dele não conseguir ir na UPS próxima à casa dele ou até na UPA na unidade de pronto atendimento em final de semana ou à noite isso melhorou a gente tem visto uma maior adesão do parceiro ao tratamento aqui seria já as alterações que fizemos quanto ao par no atendimento do recém-nascido e da mãe na hora da maternidade então uma dificuldade que a gente encontrava muito e eu vi que outro município ou um município anterior também falou a comunicação entre a maternidade e a unidade que faz o pré-natal então aquela carteirinha realmente às vezes ela não leva ou então o preenchimento é muito inadequado a letra é difícil de entender então nós conseguimos melhorar fazendo um acesso à maternidade ao nosso sistema ambulatório nós temos um ambulatório que é digital então eles agora conseguem acessar esse ambulatório digitalmente e conseguir ver se a paciente foi tratada da época que foi tratada adequadamente porque antes muitas pacientes que tinham sido tratadas adequadamente eram consideradas cipides congênitas porque eles não tinham acesso a essa informação então isso melhorou bastante a ampliação também aquela outro problema que eu vi já e também em outros municípios aquela dificuldade com as maternidades particulares a gente também tinha esse problema cada um usava um protocolo um usava do ministério outro usava o que aprendeu na faculdade outros ninguém quase usava o do estado ou do município então a criação do comitê de sífilis congênita que foi em setembro de 2020 que nós começamos as primeiras reuniões as reuniões são presenciais e de mestrais e nós discutimos 100% dos casos de sífilis congênita do período então com essa criação houve uma aproximação muito maior com as maternidades particulares fizemos visitas também em todas as maternidades particulares e agora a gente está conseguindo uma unificação quando algum caso sai fora do protocolo adequado a gente interfere e consegue às vezes até reinternar a criança se for necessário a gente tem tido um bom resultado e agora o acompanhamento da criança com sífilis congênita ou a exposta tanto a sífilis congênita como exposta é acompanhado nas nossas unidades básicas de saúde então a gente eles têm acesso a esse protocolo mas mesmo assim independente disso cada criança que eu recebo a notificação ou de sífilis congênita ou de criança exposta eu mando uma cópia dessa ficha para a UBS nós mandamos juntamente com essa cópia uma orientação que isso aqui é o que deve ser feito né aqueles sonologias todas o acompanhamento do líquor quando está alterado o acompanhamento das especialidades a gente manda junto isso aqui né que é uma orientação baseada no protocolo nós mandamos também essa planilha essa planilha facilita a UBS que ela vai colocando aqui todos os exames que ela vai realizando quando tem que fazer o líquor ela coloca aqui também coloca as consultas com os especialistas então isso é um norte para ela e quando ela termina de preencher ela manda para nós na vigilância para a gente poder acompanhar também e uma dificuldade que tínhamos muito é quanto a consulta com os especialistas ocorrendo o oftalmo e neuropediatra que a criança com sífilis congênita tem necessidade de acompanhamento então nós fizemos naquele nosso sistema né que eu falei o sistema digital de ambulatório é o sistema de atendimento municipal de saúde que se chama chama SANS então nesse sistema nós fizemos um atalho que foi feito pelo departamento de informática então desde setembro de 2020 essa criança é priorizada então quando é colocado lá que é uma transmissão vertical a criança já passa para o começo da fila ela tem conseguido passar nos especialistas coisa que estava demorando até um ano para passar para estar conseguindo passar em um mês temos também uma legislação né sobre a sífilis congênita então a primeira portaria né para a criação de comitê foi em 2020 temos também uma portaria que obriga todas as maternidades públicas e privadas a realizarem testes rápidos de sífilis no momento do parto porque isso não era feito por todas as privadas a pública já fazia mas as privadas não temos agora um decreto que ainda está em tramitação que declara a sífilis gestante como urgência em saúde pública com adoção de medidas de prevenção diagnóstico e tratamento das gestantes e equipamentos públicos e privados nesse decreto consta todo esse nosso protocolo né tudo tem que ser feito e consta também punição tanto as pessoas públicas como os médicos de consultório todos tem que seguir porque senão pode haver uma punição pela vigilância sanitária acho que era isso que eu queria falar eu vou passar a palavra para o doutor Chopper que quer fazer mais umas considerações obrigada obrigado Zera pela apresentação por todo o seu envolvimento aí com esse tema né como a gente falou é um tema bastante sensível para a gente eu ia mostrar só um outro um outro slide final essa apresentação que é esse slide aqui na verdade a gente está a gente está no meio de uma campanha publicitária que assim a gente teve muita conversa com a equipe da comunicação para tentar passar uma mensagem para a população o quanto é importante esse assunto né e uma ideia que eu achei que foi brilhante do da equipe que trabalhou foi entender o quanto isso pode impactar na vida da criança né então aqui eles colocam várias possibilidades né de inclusive profissionais e o lema né que está sendo veiculado em rádio está sendo divulgado nas UPSZ em veículos de transporte viva só boas histórias com seu filho previna-se contra a sífilis né então aqui a gente não fica muito focado na doença e sim na saúde né na questão você não tem aquela aquela comunicação alarmante de falar que a sífilis é uma doença que pode mutilar pode inclusive trazer o óbito mas ela pode deixar de trazer boas histórias né na vida dessa criança eu acho que não sei se eu esqueci de falar mais alguma coisa né assim ainda falando na questão de desafios que foi citado aqui pela doutora Vera inclusive o GVE participa em conjunto com a gente nessa luta a doutora André é bastante parceira já participou de algumas reuniões do nosso comitê com boas sugestões boas ideias mas um nó crítico que assim que eu queria destacar é essa questão do teste rápido a gente tem teste rápido em todas as unidades tem pessoas capacitadas para fazer e ainda existe uma resistência muito grande dos profissionais em fazer o exame porque eles entendem o seguinte se a mulher está recebendo uma notícia que está grávida como eu posso falar para ela que ela pode estar com HIV com sífilis no mesmo momento como se quisesse se desincular esses momentos para preservar ela de uma notícia ruim né isso tem sido uma grande dificuldade a gente tem mobilizado esforços aqui para criar uma legião de multiplicadores para teste rápido inclusive aproveitando a oportunidade da campanha fique sabendo que eu acho que isso ainda é uma deficiência muito grande no controle da sífilis adquirida em primeiro lugar queria finalizar aqui acho que já está ultrapassou o nosso limite agradecer esse convite e essa oportunidade Joper e toda a equipe de São José dos Campos da Secretaria Municipal de Saúde de São José dos Campos do grupo regional que conta com a DRS Tabaté o GVE de São José dos Campos queria dizer da importância e da fala de vocês aqui nessa manhã muito muito importante Joper e toda a equipe que conduziu essa discussão Joper eu queria iniciar aqui com uma questão pessoal porque assim o sindicato a primeira obrigada por toda a apresentação fiquei um pouco preocupada com a taxa de sífilis congênita que vinha tendo uma certa tendência de diminuição e que para 2021 se apresenta de uma outra forma talvez a pandemia tenha impactado de alguma forma acho que vocês podiam comentar um pouco sobre isso que tal podemos começar por aí então é o seguinte quando a gente foi só um comentário particular né quando hoje eu fui convidado para fazer uma apresentação no comum de como está a situação do controle das ISTs de uma forma geral no município né e quando a gente fez uma matéria semana passada para divulgar para a imprensa para tentar captar gerar interesse da imprensa desse tema por conta da campanha eu divulguei que a gente teve a gente vem numa fase de queda desde 2017 para cá e esse ano a gente está numa inflexão né com aumento de casos e também coloquei que apesar de tudo se a gente for considerar o que a OMS preconiza a gente está muito ruim então a gente não pode se contentar mesmo com esses índices melhores que a gente estava tendo com relação a esse aumento né a gente eu fiz questão de colocar isso aqui na nossa apresentação porque a gente quer mostrar os nossos sucessos mas principalmente os insucessos e a explicação que a gente tem todos os casos que a gente discutiu no ano passado e esse ano principalmente esse ano o que chamou atenção é que a grande maioria das gestantes chegaram depois do segundo trimestre pré-natal eu não acho que a gente vai ter que ficar jogando culpa na pandemia eternamente né mas eu acho que a pandemia com certeza afugentou as pessoas um pouco das unidades de saúde isso é uma explicação né a gente nessa discussão que a gente tem do comitê a gente consegue estrinchar cada etapa do processo e a gente tem também alguns problemas que não tem nada a ver com a pandemia né foi um caso que a doutora Vera destacou que não é uma coisa generalizada mas entre o tempo do diagnóstico do tratamento acho que a paciente demorou quase um mês né a gente fez uma visita na UBS para discutir e aí teve uma série de justificativas que não não se justificava né é por isso que eu acho que aí a gente precisa ter um estreitamento estar presente é um trabalho de corpo a corpo porque existe conhecimento das pessoas inclusive na nas unidades básicas e mesmo assim algumas coisas acabam não acontecendo então se a pandemia interferiu ou não ok pode ser que sim mas a gente entende que ainda a gente existe com tudo muita falha em algumas algumas etapas desse processo que a gente tem responsabilidade de resolver né fazer um breve comentário Jô Perivera né acho que fica claro né agora porque que vocês colocaram que a sífilis congênita né passa a ser prioridade do município né acho que isso se justifica pela pela incidência né pela taxa de incidência de casos de sífilis congênita no município e o que eu acho que é importante né é que vocês estão destrinchando o porquê das coisas né porque o que que explica né esse processo que de que acaba culminando no aumento de casos né acho que isso é importantíssimo né é você ter essa essa clareza de que se você não buscar explicações para isso dificilmente você vai conseguir né ter propostas que possam estar adequadas para que para que esse evento ele diminua no município né e aí eu acho que também fica uma preocupação que a apresentação que vocês fizeram né é uma apresentação também muito clara muito objetiva mas eu acho que sempre fica para um município como São José dos Campos Guarulhos né São Paulo não são municípios pequenininhos são municípios que tem uma população uma densidade populacional importante né e aí como é que se trabalha no nível municipal para você conseguir adesão a essas propostas que vocês apresentaram né para a gente do ponto de vista da rede né porque a gente sabe que o plano de ação não se esgota no plano de ação né a gente precisa adesão para que as propostas elas sejam desenvolvidas implantadas nos territórios então acho que isso é uma questão que talvez fosse legal de vocês colocarem um pouco como é que vocês estão trabalhando com as equipes né que espaços são esses que vocês estão construindo para que a sífilis ela ela seja prioridade não só para para a gestão né do prefeito ou do secretário mas que ela seja realmente uma questão a ser abraçada por todos né e acho que também é interessante já que ela vai ser colocada como está sendo colocada como prioridade é dela funcionar como como assim como um projeto sentinela quer dizer você trabalha a sífilis mas com isso você melhora uma série de outras questões que tem a ver com a rede né a articulação com a maternidade né não só para a sífilis mas para outros outros eventos né o próprio pré-natal né você não vai melhorar só o pré-natal para a detecção precoce de sífilis na gestante mas você vai melhorar o pré-natal como um todo eu acho que ela pode ser um evento né que você trabalhe também outras questões que são importantes naturalmente é para para a saúde do município Júper Oi não eu concordo assim a gente faz muita reflexão né porque nós somos profissionais que temos formação específicas né e quando a gente se depara com uma questão que muitas vezes está relacionada à gestão a gente acaba tendo um pouco de fragilidade nesse sentido né porque como eu disse a gente tem todos os ingredientes para fazer um prato muito saboroso mas ainda não está saindo do jeito que a gente quer né então o fato de entender cada passo né isso a gente como eu falei a gente tem uma relação boa com as maternidades inclusive as privadas é só que na maternidade você vê a ponta do iceberg né você vê o produto fase em fase final se a gente não considerar os dois anos da vida da criança mas tudo que acontece no pré-natal pode ser que a gente não vá mudar de uma forma muito mágica essa questão da população ter essa demora para chegar na unidade mas as questões mínimas que a gente tem de usar o teste de uma forma mais efetiva isso é uma coisa que tem incomodado bastante a gente né ou seja as pessoas entenderam que cada dia num pré-natal é muito importante né então não dá às vezes o fato dela esperar uma semana duas semanas para tomar a vegetacil isso pode fazer a diferença e essa percepção uma vez eu falei com a Andréia como é que a gente tem tanto controle sobre a transmissão vertical do HIV e não tem o mesmo controle com relação a sífilis né sendo que é uma 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 situação até mais fácil de você manusear que essa dificuldade então é a gente não só está colocando a questão da sífilis como prioridade está buscando demonstrar isso né demonstrar com ações que sejam que lá na na linha final consiga mostrar esse resultado e esse número eu não tenho certeza se a gente teve esse aumento por conta do maior controle ou se é por conta só exclusivamente do tempo de início do pré-natal das mulheres porque não foi tão diferente assim né em relação aos anos anteriores agradeço os comentários estou pouquinho Jôper ainda tem mais questões aqui que a gente quer falar bom tem uma pessoa que está perguntando o seguinte é permitido a profissional de saúde emitir prescrição de tratamento de sífilis para os parceiros sem realizar a consulta do mesmo pessoal não né a gente precisa ter a presença do parceiro numa consulta para a prescrição então estou respondendo por aqui né para já ser bem rapidinho então é necessário a presença do parceiro numa consulta na unidade para que a gente possa fazer essa prescrição os exames e o acompanhamento dele também tá bom Adriana você queria fazer alguma observação gostaria gostaria de em relação às mudanças que o doutor Jôper colocou nós temos uma equipe de referência no DRS17 que pode fazer esse apoio para vocês dentro da rede para possibilitar essas mudanças então é todo o trabalho né que abrange as questões da mulher em relação a sífilis nós temos articuladores de atenção básica nós temos saúde da mulher nós temos humanização nós temos uma equipe do GVE aí extremamente potente e eles fazem um trabalho de constituição de não só dentro da rede Segonha mas fóruns que abrangem a rede materna infantil que podem levar esse apoio para vocês não só fazendo diagnóstico do que precisa né precisa ser alterado precisa ser revisto mas também levando instrumentos que o estado e o próprio município pode compor para que possa auxiliar vocês e fazer a mudança aí não só nos fluxos mas nos indicadores da região então era essa a minha proposta Bom a gente sabe aí você quer comentar Joper tem trabalhado de uma forma tão articulada aí na região a gente tem feito toda uma conversa você quer comentar um pouco Então a gente não a gente sempre agradece qualquer ajuda né graças a Deus nossas vaidades ficaram no passado pelo menos no meu caso e eu a gente não tem nenhuma constrangimento de mostrar esses indicadores né e assim a gente tem tido muitas oportunidades de conversa com vários segmentos do estado né talvez fosse importante não agora mas numa oportunidade breve a gente fazer uma uma proposição de como isso poderia se estreitar na prática né a gente de repente fazer um contato aqui dentro da nossa secretaria mesmo hoje talvez a gente tenha mais facilidade de encontros presenciais né ou enfim de repente serem convidados ou pelo menos virem numa reunião do nosso comitê para que ouça né as as dificuldades de cada esfera eu agradeço pela ajuda eu queria parabenizar muito a equipe de São José dos Campos parabéns pessoal parabéns pelo fato de vocês estarem aqui com a gente de colocarem as dificuldades a gente tem certeza que para 2022 a gente vai estar ainda com dados mais interessantes aí de São José dos Campos essa é a expectativa a gente tem certeza fala eu falei para a Vera brincando falei Vera será que não tem como aumentar o número de nascidos vivos rapidamente para a gente baixar ela falou não tem jeito porque só vai nascer no ano que vem né então a gente sabe que muitos nascidos esse ano foram gestados no ano passado né então a gente tem um certo reflexo ainda uma contaminação do que aconteceu no ano passado mas quando a gente senta para ver caso a caso inclusive um deles a gente levou para a secretária de saúde ela ficou muito irada e foi nessa reunião que surgiu a ideia de fazer esse decreto até agora não sei qual o impacto que esse decreto vai trazer né como forma de controle mas de certa forma ele expõe a importância que a gente dá ao assunto né a gente vê muito aquele decreto que é proibido desacatar servidor público no ambiente de trabalho mas até hoje a gente não sabe o que pode acontecer se você xingar alguém lá no Poupa Tempo enfim em qualquer lugar mas a gente espera que isso traga algum benefício vou agradecer agradecer a sua a sua consideração de todos né e a gente realmente espera que tudo que a gente tem gastado de energia reverta em melhora dos nossos indicadores obrigada 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 demais e assim decreto é importante mas o trabalho que vem depois do decreto que é mais importante ainda né não obrigada gente a gente está indo para as considerações finais aqui da semana a gente tinha uma expectativa de que o Arthur pudesse falar uma fala bem breve sobre a questão da sífilis não sei se o Arthur continua conosco aqui por favor Arthur você continua conosco continua que bom vamos lá Arthur por favor por favor coloque você está no mudo beleza agora já estou bom a ideia é muito rápida é mais fazer uma última propaganda rápida aqui do sistema de notificação da sífilis adquirida no RedCap dizer que a Marisa apresentou a gente estava com os dados de 6 mil mais ou menos notificações a gente já está com mais de 8 mil notificações dentro desse novo sistema a gente está fazendo um painel que vai ficar ao vivo e mais ou menos em tempo real na página a gente deve colocar isso a partir da semana que vem com os dados desse sistema de notificação a gente tem mandado já para os GVEs também esse mesmo link os GVEs já estão com acesso aos dados das suas regiões e até como uma forma de incentivar os municípios a aderirem de forma mais massiva a esse sistema provavelmente a gente vai ter jeitos de mandar para cada município um link onde o município pode entrar e ter um painel com todos os dados do seu município a gente vai estar preparando isso e a partir imagino que daqui a uns 15 dias a gente pode já dar uma notícia a gente vai lançar semana que vem na página o acesso ao link com os dados do conjunto do estado e vamos estar os GVEs já tem acesso aos links das suas regionais e a gente espera em 15, 20 dias ter uma opção também para mandar para os municípios o link dos seus dados municipais para que o município possa então não só ter o uso gerencial disso mas também eventualmente colocar nas páginas publicizar eu acho que uma coisa comum do conjunto de falas que vieram além da questão da experiência e do trabalho grande que está sendo feito com a CIFES é a importância de dar visibilidade para a informação para os casos que está acontecendo tanto da congênita quanto da adquirida no sentido de ter força política e vontade política que a gente consiga agregar essa vontade política para poder fazer as mudanças que a gente precisa então a nossa intenção é conseguir publicizar e dar a maior transparência possível aos dados e o RedCap esse novo sistema ele tem essa facilidade de evolução rápida do dado para quem está produzindo dado e a nossa compromisso então é em breve que cada município e a gente incentiva que mais municípios tenham adesão em sistema conversem nas suas GDRs a gente pode dar o apoio para que vocês também consigam e com isso a gente tem um retorno de informação mais adequado e mais rápido era basicamente isso claro não sei se você tem expectativa que fale se fale mais alguma coisa mas acho que a ideia era fazer mais uma propaganda aqui da notificação pelo RedCap exatamente Arthur a gente já está caminhando para as considerações finais eu queria passar para a Lídia fazer as considerações finais aqui dessa nossa sexta semana gente é muito bom a gente estar encerrando vocês não fazem ideia de como é bom a gente ter dado conta de conduzir essa sexta semana paulista aqui que foi um baita de desafio para a gente Lídia bom boas notícias né Arthur que bom que a gente tem boas notícias ao final das atividades da sexta semana queria agradecer muito os apresentar os que apresentaram experiências hoje e que se mantém aqui estou vendo que a turma da região de Piracicaba está aqui presente agradecer muito ao Jôper e à Vera ao Valdir né ao Ricardo né acho que as apresentações foram excelentes só para para justificar o que eu sempre digo para mim essa é a melhor parte da semana tá são as apresentações dos municípios e das regiões muito bacana poder contar com a força de vocês né agradecer também as pessoas que estão aqui Clara Adriana Mara Carmen e a nossa equipe de apoio aqui da sala que também merece que a gente agradeça bastante obrigada pessoal bom a gente também queria agradecer muito o apoio de sempre né a gente já está nessa sexta semana a gente já está organizando a sétima a gente aqui o tempo todo já vem falando da sétima semana de como que a gente pode ser mais feliz ainda com a organização dessa sétima semana bom aqui tem algumas pessoas que ainda tem uma questão que eu vou responder quanto tempo considerar de atraso para o segmento do tratamento e recomeçar sete dias tá certo esse é o período mas a gente em alguns casos pode considerar até nove dias é dessa forma como a gente tem considerado o tratamento da gestão de consíquios aqui várias questões apareceram a gente vai continuar com as nossas webs nós vamos continuar conversando com todos aqui e de novo agradecer a todos que participaram dessa sexta semana Paulista aqui com a gente agradecer ao COSEMES agradecer as diferentes áreas técnicas da secretaria a equipe do CRTA e diz que está toda aí dando força para a gente para a gente dar conta dessa missão as diferentes áreas envolvidas a gente agradece demais a todos os profissionais do Sistema Único de Saúde aqui do nosso estado muito obrigada pessoal a gente logo está se vendo de novo em novos encontros e já vamos pensar no outubro do ano que vem sétima semana Paulista com o prêmio Luísa Matida não é verdade? é verdade com o prêmio Luísa Matida para os municípios e para as regiões vamos dar junto tchau pessoal Viva o SUS pessoal Viva o SUS